Bom dia a todos. Bom dia a todos. E, por pena que é a honra de coordenar essa mesa, por convite da Sarita e da Luca, agradeço muito. E, sem maiores delongas, vou passar a fala para o professor Peter Murray West, que é doutor em Filosofia e professor da Universidade de Cambridge, membro do Conselho Consultivo da Open Knowledge Foundation e coautor dos Phantom Principles, pelos dados científicos abertos. Na mesa, a gente vai ter também o Jorge Machado, que é formado em Ciências Sociais pela USP, doutor em Sociologia pela Universidade de Granada e professor do Programa de Pós-graduação e participação política e mudança social da USP. Na sequência, o Robson Souza, que é formado em Ciências Moleculares pela USP, com mestrado em Biotecnologia, doutor em Ciências Biológicas também pela USP e professor do Instituto de Ciências Biomédicas também da USP. Então, professor Peter, a palavra é sua e nós vamos para a plateia para nos beneficiar e assistir também. E eu vou falar muito sobre o Open Notebook Science e Jean-Claude Bradley hoje. Então, são os estudos em sala? Põe seus hands up. Você são os mais importantes pessoas em sala, e eu sou sincero sobre isso, porque você pode mudar o mundo. E o que eu quero falar aqui é mudar o mundo. O mundo está mudando, e isso é uma forma que a gente pode ser capaz de fazer isso. Então, eu escreviu isso dois meses atrás. É um papel sobre a bola disease que has matado 1,000 pessoas em África. E se você mora em África, você tem que pagar R$31 para ler esse papel por um dia. Agora, eu acho que isso é moralmente inacessível. Eu acho que isso é um crime contra a humanidade. E eu acho que científico conhecimento, particularmente publicamente fundido científico conhecimento, deve ser um universo humano direito. Então, nós não precisamos protestar muito sobre esse tipo de injustiça. E então, eu chamo o frase, Closed access means que as pessoas die. Muitas pessoas disseram que isso é uma boa frase, mas alguns acadêmicos disseram que você não pode dizer que você não tem feito um double-blind trial sobre isso. Você não tem nada. Bem, isso é um político e um moral statement. E que é importante. Nós temos sempre que ser menos preocupado com a capacidade de precisar e mais preocupado com a humanidade. Então, um overview do meu talk. Eu vou falar sobre... Nós temos muito a falar sobre o problemas. O problemas são que nós temos uma falta de visão, e nós também temos uma falta de oposição. Eu sei que há pessoas que estão sendo pagados por publicações para me fazer o que eu estou tentando fazer. E que é um problema difícil de fazer, mas é um que é agora claro realidade, e nós temos que enfrentar isso com todos os alunos que nós temos. Eu vou falar aqui sobre data. Some of the ideas extend to other areas. And open notebook science. And it's very important to use the term open notebook science because that is a very precise term and cannot be corrupted. Open science is a wide term. It's a useful term to give an idea of the area, but it is not precise. Open notebook science is extremely precise. And I'm going to show you what it means. Okay. I have four reasons for why we should be open in data and science. The first is the moral reason. And I've shown you the moral reason. That is that there are some things which I believe the human race agrees has to be open. The next is ethical. That is that a community of practice, maybe a large community of practice, decides that it is important for that community and the rest of the world that something is open. I'll show you an example. Then we have the utilitarian argument that if material is open, then this is something that the world will benefit from. We have to show that, and I hope that I can show bits of it. But that is a compelling argument with politicians and other policy makers. If we go open, then we will do a better job. The world will be better off and so forth. And finally, there's a personal one. That is that if you do open, it will actually be better for you. And I believe these are all compelling reasons. They're not always easy to find, and it's not always easy to convince other people, but gradually these arguments are gaining more and more traction. So, here's an ethical argument. This is Nilly Cruz of the European Commissioner. I have huge respect for her. She's incredibly active. She says, because I'm 73, I don't do this because I have to. I do it because I want to. And she's on a crusade to make science and other data open for the benefit of humanity. So, now we come to the utilitarian argument. And here are several slides. I'd like your feedback on them, because I'm not absolutely sure... Does this do pointing? Yeah. Okay. I'm not absolutely sure what these figures are. I talk to Paul, and he thinks they're too small. I talk to other people who think they're too big. So, they're probably within half an order of magnitude. So, the world spends a huge amount on public science and technology and medicine, STM. And my calculations give it as about half a trillion dollars. That's over all the countries and over all the relevant disciplines. Paul says it's 2% of GDP. Nobody knows what GDP is, precisely, but if you use that, you get a much larger figure. But anyway, it is an enormous figure. There are about one and a half million scientific articles a year. Cameron may give a better idea of this, but it's the ballpark. So, that means that for each paper published, the public purse has spent about $300,000 on it. So, one paper represents a huge amount of scientific work. And we have to pay by some means, either by subscriptions or article processing charges or both and or page charges, about $10 billion to commercial publishers to publish this, which works out, as I said, at 7,000 roughly. And libraries mainly spend $10 billion on creating that material in a way that some people have access to it. Not all of them, because for many papers, as I've shown you, 99% of the world cannot access that information without exorbitant fees. I should point out that technically archive costs $7 per preprint, so the actual mechanical cost of publication is very small. And that even if you take into account peer review and so on, Cameron suggests a figure of about $500 for managing a peer-reviewed paper. So, we are spending far more than I think we should, and we are not getting good value for it, and we should be looking at ways to use that money better. Here's an example of where something was published immediately and for the benefit of humanity. The human genome and a study by Battelle suggested it cost $4 billion to do, but that the payoff in all sorts of ways, jobs, materials, knowledge, technology, all sorts of things, was about $700 billion, so about 140 times more. I think it's a slightly flawed argument. They've done a revamp of this where they now say that last year it came to nearly a trillion dollars. However, it's absolutely clear that our current methods waste huge amounts of value, and we've seen this in the last two or three days, and these are not my figures. The Lancet said that 85% of medical research was wasted, and the loss was over a billion dollars per year. that's their figures, and a recent article in PLOS has said that's an underestimate. So huge amounts of value are being wasted, and if you care about it, as I do, we have to look for a different way of doing it. Another example, here's phylogenetic trees. I'm working with Ross Mounts on this, we'll come to Ross later, but although there is a database which will take the data, and it's free to put it in, only 4% of authors will deposit it, and I'm spending my effort with Ross actually trying to machine extract this data from the current literature, because people won't deposit it. There's a simple algorithm, if, and it is a big if, it's a huge if, if all authors deposited their science as they did it before publication, we wouldn't have any of these problems. And people ask me, well, why don't you pre-publish this rather than scraping the current literature, and the answer is because of people. Okay, Matt, have you seen this one before? You have, okay. Any other chemists in here? Right, have you seen this before? Oh, dear. Okay, what's wrong, this spectrum occurred in the American Chemical Society, we're not blaming them for it, but a spectrum is a proof that you've made something. And so, very simply, you've got four hydrogens there, you can't see them, but they come out on these peaks here, and you've got four hydrogens there, and they come out in these peaks here. And that is a statement to the world that you have made what you thought. Now, if we run our software over this, what we discover is actually there's a little white square here. Can you see the white square? Here. Yes? Right. There shouldn't be a white square in the spectrum. Why is that white square there? Well, we take the white square away, and that white square was to conceal a peak which shouldn't have been there. now. Now, this is fraud, and there's an increasing amount of fraud, and our current publication methods, if I'm being generous, do very little to remove fraud, and in some cases, I believe, actually encourage it. Much of this is done at a late stage. I suspect the person here, and there is an account in the literature, came to publish this. They had to get it in by the end of the week. They suddenly found that that was not publishable. That is an impurity. It's probably solvent, but the journal would quite rightly have rejected it. So the worker covered it up and published it, and it was discovered, and I think that person's courier is probably destroyed forever. But that is what happens when you publish data after the experiment rather than during the experiment. It would be impossible to do that with open notebook science. Okay. The final thing now is personal benefit, and it's difficult to get good anecdotes of this, but in this magazine, opensource.com, which is a very good magazine, some of us have written up why we do open source. And I've written an article here. this is about two weeks old, about the fact that because I did open in various ways, I got jobs. I left Glaxo when I was 55, and most people did not expect that I would get another job. But because I was well known in the community for various things, virtual education, software, open science, and so on, people started to offer me opportunities. So, if you are not going along the straight academic ladder and trying to get tenure and trying to get a professorship, but if you are trying to get an exciting job in the modern world, then if you are open, more people will know of you. So, I've mentioned Ross Mounts, for example. Ross publishes everything open. He's just graduated as a PhD from the University of Bath. I am absolutely confident that Ross is so well known that people will be clamouring to offer him jobs. And I hope the same will go for the students here, who, if they expose themselves to the world as open practitioners, will be well known. And you may not get a tenure in a university, but you may very well get something which is more valuable. Okay. So, this is traditionally what happens. Traditionally what happens is that you do some lab work. It produces some data. You stick it on a floppy disk or a hard drive or on a bit of paper somewhere or whatever, and then you come to write it up, either a paper or a thesis. Has anybody here written a thesis? Did anybody find that they needed data for that thesis which they thought they had and then they found that they couldn't find it? Exactly. We've all done it. And that means that you get bad scholarship. You should never use the term write up something or other. It should be a continuous process of writing. And when you get to this, you then have to revise it several times, whether it's a paper or a thesis. And maybe you've got to go back to the experiment here because you haven't done it right and so on. All of this is done within the closed walls of academia. So, you are doing it. Often you are alone. You might be the only graduate student doing this type of work in your university. So, you have nobody to talk to about this and yet when you get examined, the examiner says major revisions, do some more work, grow some more plants, find some more study subjects, whatever. It can be a very, very onerous business. And you come to look for your data and it's gone. Then you publish it. When you publish it, the process of publication belongs to the publisher. It does not belong to you. You have done maybe three years creative work. For some reason you publish with the publisher and the publisher says, I don't like your SVG diagrams. You have to turn them into TIFFs because TIFFs is the only thing we understand. I don't want something in HTML5. I need it in Word or PDF or something like that. So, the publisher is deciding how something is published rather than the person who did the work. And so, you are destroying creativity, valuable creativity and innovation in the scientific communication process. Publishers are generally run, and Cameron will no doubt come with an alternative view, but most of this process is run by middle managers in publishers rather than practicing scientists even when they are editors of journals. So, the technology and the protocol of publication is run on an industrial scale, not on a domain scale. And then, for most publishers, the majority, we don't know how many open access papers there are, but let us say 25, the rest belong to the publisher. They are behind the publisher's API. They are only available under certain conditions. Those conditions are that your university pays a lot of money to the publisher, normally. And this means that what is in there is not suited for further work. It is often forbidden to use this in future work. You are not allowed to mix it with other stuff. You are not allowed to extract data from it. So, the publishers are specifically adding clauses which say, you may not extract data from these papers using machine methods without our permission and licenses. Software is completely different. There has grown up a community of practice over the last 20 years of what I... The term we came up with on the bus was born OSI software. OSI means open source initiative. It is a body which regulates the licensing of software, and all of those conditions, all of those licenses fit the four freedoms to read, modify, use, and redistribute. So, OSI means code that can be reused and redistributed. And by born... I'm going to change this to born OSI. Born OSI means at the moment of creation, that software is available under an OSI license to everybody in the world. Now, I've been doing that for probably about 10 years. My group's been doing it. We've published academic papers. It has never hurt us to build... to build code which is open to the whole world. And that is what, in general, software is moving towards because it is better. It creates better code. It creates the code quicker. It leads to less waste. And that's the inspiration for open notebook science. Just two examples. Each day, I write code. And here is a commit for about four hours on our group. And you can see this is technically called a fork. That's a benign fork. And this is... I forked the code back here, and it's been merged back here. These are people who are also committing. And there's a mechanism for saying what you've done. And there's a mechanism for making sure that every time that happens, it still works. So here is something called a continuous integration server, which we run at Cambridge. All of our code goes through it. It's automated. I don't even have to think about it. But every time I commit a piece of code to Bitbucket, and these commits, as I say, can be ten times a day. You know, it's not an onerous thing. It could even be automated if you wanted, that you had a bot that actually sent your code up there and so on. But there are technical reasons why that's probably not a good idea. But this tells me immediately whether the stuff is still working. So now let me come to open data. This is typical in the data field. This is what happens to small molecule crystallography data. Small molecule crystallography data is a key part of the experiment. And the community norm is that this is archived in the Cambridge Crystallographic Data Center. But when the data gets in there, you are not allowed to use it. So this is the raw material justifying the experiment, the refined crystallographic coordinates, the experimental details. That goes into this. There are about 500,000 structures in that. And you are not allowed to use it unless you subscribe to this. So you are paying to have access to data that should be in the public domain. And I've tried to change this. I haven't made myself very popular. And I'm still going on at it. But you can see here, not just the data are to be treated as confidential. These are the data relating to a published experiment, data treated as confidential. And software which actually uses the data also belongs to this organisation. It is totally unacceptable. This worries me very much because I didn't say it. This is the Vice Chancellor of Cambridge who was asked two or three months ago about were we paying too much to Elsevier? And he said, yes. And just wait till we get into open data. Elsevier is already looking at ways in which it wishes to control data. I find that extremely worrying. We are in a race against commercial interests. And if we do not win this race, we will end up in the digital darkness where all of our science is controlled by large corporates. So I deeply worry about the tools which are used for measuring. We heard about metrics yesterday. They are largely controlled by the commercial organisations. And we're seeing that the repositories which people are using are increasingly ending up in commercial hands. And that means that you cannot rely on getting it. You cannot rely on the integrity when it comes out. There is no transparency. And I have an example where Thomson Reuters decided to stop indexing a crystallographic journal and it therefore became a non-journal. There's no appeal. It just said... And it's the best data journal in the world. And they just said, this is no longer a journal. Outrage. I've talked about this where the publishers are creating licenses which purport to be for our benefit but are actually to stop us doing things, to stop us using machines to mine content. It doesn't have to be like this. So here's the Human Genome Project at the end of last century. And when they did that, they took the wonderful decision that all of the data was automatically released. And this is open notebook science before Jean-Claude Bradley came on, that when the data was collected it was released to the whole world. There are technical problems but it was released within 24 hours. And I think 24 hours is a reasonable time for the technical problem of transferring most data. Because I and one or two others were very worried about the control of data by publishers in the same way as we've had control of publications, in 2010 we came up with the Pantam Principles which said that data should be open. This was largely aimed at stopping, you know, the misappropriation of the word open for data. And Cameron here is one of the four signatories and here they are. These are... This is the original Pantam Declaration outside the Pantam Arms in Cambridge. And here are... This was so successful that we came up with the idea of having fellowships. And here are some of the fellows, Ross Mount, Sophie Kershaw, Sam Cooke, Peter Cracker and Rosie Graves. And these people are, you know, are students mainly and they go out and they promote open data in a way that, you know, I can't, which is why it is so important for students to be active in this area and to believe in themselves. And we do mad things. Zaulius Grazoulis in Vilnius and colleagues over the last 10 years have built an unfunded database of crystallography to make it open. Now, it's funded by marginal costs of the University of Vilnius and so on, but it does not have a rolling grant to keep it going and so on. The Lithuanian Academy of Sciences has made a very valuable contribution, but it is run by volunteers. It's run in spare time, marginal costs, and it is going to be the best small molecule database in the world. So, let's come to open notebook science. Jean-Claude Bradley was a remarkable person. I knew him for about 10 years. Is Annie here yet? No. Don't worry. But he came up with this brilliant vision that we should do science in the open as it's done. And Matt Todd is going to give examples of this this afternoon. So, I'm not going to go into it in great detail. I'm going to show what Jean-Claude Bradley said about it. So, luckily, I believe, we came up with the term... or Jean-Claude came up with the term open notebook science. And so, that is now a very precise term. You cannot have nearly open notebook science. It's either open notebook science or it isn't. Jean-Claude was very clear about this, and I tried to do something where there was a delay of two or three days, and he said, this is not open notebook science, and he was right. So, here again, it is inspired by... I don't expect you to read all this, but it is inspired by open software in the same way as I've just shown. And perhaps one of the most important things that he came up with the phrase, no insider information. So, just in the same way as anybody going to our source code repository is able to see everything and to contribute, somebody doing open notebook science, the world can come and see precisely what they're doing and, in principle, can replicate that experiment and build on it. Now, there are technical problems to solve. Source code repositories did not spring up wonderful 20 years ago. They were awful. I used RCS and CVS, and they were a real pain in the neck. They have increased wonderfully over the last 10 years. We need to build some of these tools for open notebook science, but it is possible to build them, particularly with the vision of the open... with the open source that we've seen. So, very simply, here's an experiment. Jean-Claude puts it out on the web, or, in fact, Jean-Claude's student puts it out on the web as it is done. That's actually the planning of the experiment, and Matt will show you much more of this. And I should say that, back in 2006, the tools were worse than they are now. Here is a logbook of what's happened. This is a complete chemical procedure, and this is a thin-layer chromatograph which shows you whether you've got the right stuff. And because it comes up immediately, those are those blobs there, you cannot Photoshop it. You cannot put white squares over it. It's the primary unquestionable record of the experiment as the experiment happens. I mean, if somebody had to fudge it within the day they did it, it would be better for them to go back and do the experiment rather than to fudge it. And here you can see the timeline. These are hours and minutes, so you can see here that an observation is put in here two minutes after the last observation. So you have a complete dynamic record of the experiment. And one of the things that I catalyzed was a self-help community of open source in chemistry called the Blue Obelisk. And we have only one guiding route, open data, open source, and open standards. And you will see here that we've given out awards here. And the last one this year was Matt Todd at the back. So it costs me $10 a year, so I call this zero budget. You get very good blue obelisks. They come from Brazil, by the way. So here's Jean-Claude being awarded the Blue Obelisk by Egon Willig-Harkin. So in the last two or three minutes, I have five minutes on my clock, let me say that I think this is possible. So here is Arthur Clarke's Law. When I'm going to call myself distinguished only because I have the privilege of having been invited by you, which I consider a great distinction. I'm serious about this. This is one of the best meetings I've been to for a very long time. So, but I can claim elderly, right? I say that this is possible. If somebody, a senior academic, says this is all rubbish, quote Arthur Clarke's first law to him that he or she is very probably wrong. Okay. Here are some projects which inspire me. These are projects with nearly zero budget, in some cases zero budget, which are run by volunteer work and which are all... I put down Protein Data Bank in the early days. But the others are run almost on a shoestring or for nothing at all. Journal of Machine Learning Research has no budget, except they had to get one to pay an accountant to say that they had no budget. Right. Open Street Map for several years had no budget. It can be done. So, why do I put stuff in SourceForge, in Bitbucket? Not because I have to, but because I want to. And if we can get to the stage where Open Notebook Science is done because people look at it and say, that is the right way to do it. I will benefit from it. I will get my PhD done in half the time. I will not have to rewrite my PhD afterwards because I will have already put all of this out and it will have been critiqued and it will have been validated. So, if you practice Open Notebook Science, it will take less time and it will be better. And so, I do it because it works, because it does something for me. If we can build a system that does that, then we do not have to sell it because it will sell itself. The tools I've shown in Open Source have sold themselves to my group and they do it not because I tell them to, but because they want to do it because they know it's the right way to do it. And people have picked this up. So, Michael Nielsen has written a very compelling book on how we should reinvent scientific discovery. Tim Gowers is perhaps the best-known example of this with the Polymath Project where he has got a group of people together and they've proved a very difficult theorem on his blog where the whole world can join in. And we can do that in Open Notebook Science. And that was Jean-Claude's vision. So, this is my model of Open Notebook Science that we have instruments, models by which I also mean computer code, knowledge, tools, data, all in something which has no walls, which the whole world can be involved in and where it is validated all the time and where the process of publication is continuous. Sophie Kershaw, our Panton fellow, she's a third-year student. She's instructing the first-year students. She built her own course and is instructing first-year students in how they should manage data. And so, the best people to teach first-year PhD students are third-year PhD students because they have lost their data. They know how to foul up. And the first-years will believe them. They will not believe grey-haired men who tell them the right way to do things. So, we come back here to the same diagram. Here are some of the benefits which I have which I've already mentioned. But, fraud is impossible. It's difficult to be scooped because you can claim priority. The data cannot be lost. The world discovers you. The time to announcement is faster, etc. The only downside is that you will not prosper in conventional academia or at least there is a problem. You may well prosper but it may be harder. So, you have to make the decision as to how much you are committed to fighting for that 1% chance of getting a tenured position and how much you want to fight for what you really want to do. I'll skip that one. skip that one and leave us. Oh! Oh, well, sorry. I finished. That's the slide to finish with. Hi, guys. Good morning. Are you at distance? I don't use Windows. I don't use Windows. My machine is... I left it out of the battery. I left it out of the battery. I left it out of the device here. I left it out of the device here. I want to thank you for the invitation. I want to thank you for the invitation. Thank you for the invitation. It's been very nice to talk with people from other areas. I'm a science-humanist. We've been working with the question of access open for a few years. I've been doing it. I've been doing it. I've been doing it on the slide. I'm doing it on the slide. I'm doing it on the Laboratório of Desenvolvimento and Participation. I think it's almost that anyone knows. I've been doing it on the slide. I've been doing it on the slide. it's also about doing hanimy and we work for different strategies, So we have the research. It's inevitable that our research makes a recommendations of policies and a other a lot of we came up with a lot of o vínculo entre o financiamento público e o acesso público a conteúdos. A gente acha essa luta muito importante. Eu estou muito feliz de eu ver as apresentações. A do Peter foi muito inspiradora. Acho que ele atualizou várias questões. Eu vou me apoiar um pouco na apresentação dele. Não vou repetir algumas coisas que ele já falou. Inclusive, quem esteve aqui nos dois dias anteriores vai poder absorver muito mais rápido as informações. Acho que a gente vai poder fazer um debate legal com vocês e acho que é isso que eu quero priorizar. Usar menos o meu tempo. Está claro que, quando a gente fala de open size e open data, que é o tema dessa mesa, a gente está tratando desses quatro elementos que são básicos e foram falados em outras mesas. A colaboração, o compartilhamento de informação, a replicação de informação, que é algo fundamental na ciência. Então, a gente não pode abrir mão de auditar uma pesquisa, de solicitar acesso a dados primários. Isso aí é uma coisa básica. Então, dependendo do acesso aberto, defendeu aquilo que é o ideal da ciência. E também transformar a informação. A gente está sempre se referenciando aos demais para construir algo novo. Muitas vezes, um artigo é 80% é aquilo que os outros produziram e o 20% é a contribuição nossa, científica, ou uma coisa assim. Então, a gente precisa do acesso. A matéria-prima do pesquisador é a informação. E a colaboração e o compartilhamento é algo muito básico para a gente. Então, acho que isso é muito claro. Quando a gente defende essas posições aqui, a gente está defendendo o ideal da ciência. Não é mais do que isso. Aqui eu construí uma ilustração com o que eu constituo. Acho que isso, o nosso grupo de pesquisa, a gente defende essa abordagem, que a produção do conhecimento científico tem três etapas principais. E nas três etapas, você tem muito financiamento público. Então, vocês vejam aí que, nos quadradinhos azuis, está o investimento público. E no quadradinho aí, que é dessa cor aí, cor de abóbora aí, é o investimento privado. E nessas três etapas, predomina fortemente o investimento público. Tem a primeira etapa, a produção do conhecimento, que talvez a etapa maior, mais cara. Então, você tem o salário dos professores, o salário da equipe de pesquisa, pessoal técnico, técnico em laboratório. O salário do administrativo também, da própria instituição, que dá apoio para essas atividades. Tem os custos de manutenção. Alguém está pagando por esse prédio, pela luz, pela água, toda a segurança, tudo o que a gente precisa, que é fundamental. Os laboratórios, bibliotecas. Tem os fundos das agências de pesquisa também, evidentemente, com as bolsas, material de consumo, viagens. E os custos administrativos da própria pesquisa também, geralmente aí, 10%, que não é da unidade, mas é que o projeto incorpora como custo dele para tocar a pesquisa. Então, aí, o investimento é basicamente público. Quase todo público. Em alguns países muda. A gente vai ver depois, nos Estados Unidos, como que é isso. A parte da pesquisa. A avaliação dessa pesquisa. Então, você tem os resultados, os resultados que vão ser publicados vão passar pelo processo de revisão por pares. A revisão por pares também, você tem aí um subsídio público, porque os pesquisadores, eles deixam o seu trabalho de lado, o seu tempo, param para ler um paper e preencher um pequeno relatório, uma avaliação. Isso tem um custo para a universidade, um custo público. Isso também tem que ser contabilizado. Há exceções. Há publicações estrangeiras que pagam alguma coisa, mas isso é exceção. A maior parte do trabalho a gente faz ou porque tem interesse no tema, ou porque no Brasil conta crédito. Você coloca o nosso sistema de currículo. Acho que alguns colegas de fora já ouviram falar disso. A gente tem um sistema, acho que uma base látice, a gente coloca tudo lá que a gente faz. Isso conta você ser parecerista. As pessoas fazem isso, trabalham grátis. Então, você tem o financiamento público aí também. E na terceira etapa, você tem a publicação. Aí, mais uma vez, você tem fundos públicos para publicação. Ou para publicar um livro, ou para pagar a taxa daquele periódico lá que cobra, para disponibilizar acesso público, enfim, para... depende da política. Hoje, está muito comum isso. Você coloca no próprio orçamento da pesquisa, já reserva um dinheirinho para garantir a publicação nesse periódico stop. E tem toda essa cadeia que a gente já conhece. Todo sistema que estimula que a publicação científica se concentra em poucos canais acadêmicos controlados por grandes editoras no plano internacional. No plano nacional, aqui no Brasil, a gente tem o portal Cielo. Tem algumas críticas, tem indas e vindas, mas ele é um modelo ainda, no geral, um exemplar. E você tem ainda, na terceira etapa, a aquisição dessa obra pelas bibliotecas. Mais uma vez, está sendo pago. Ou seja, você pagou para produzir, pagou para avaliar, e está comprando ainda, pagando pelo acesso. Eu coloquei os cadeadinhos ali, porque aí você tem uma barreira para as bibliotecas e uma barreira também para o público, que é mediante um pagamento, uma assinatura. Isso aqui é uma pesquisa que a gente fez há alguns anos, a gente fez em 2006, 2007, atualizei os dados depois, na apresentação. Eu só peguei um pouquinho para vocês terem uma ideia. O investimento público para a produção de uma tese de doutorado na minha universidade, na Universidade de São Paulo, contando a bolsa da Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, a reserva técnica, os custos administrativos. Então, você tem um investimento de 241 mil reais em valores de 2011, atualizado para 2011. Daria mais ou menos uns 110 mil dólares na tese de doutorado. Tem gente que fala que tem mais, que tem outros custos, mas é uma estatística conservadora. A gente pegou basicamente o valor da bolsa e o custo administrativo e o valor custo aluno para a universidade com base nos nossos anuários. A USP faz um anuário que a gente consegue estimar quanto custa cada aluno de graduação e pós-graduação. Se a gente comparar com dados, com levantamentos feitos com a própria indústria do livro, custos de publicação, custos de leitoriais e de manufatura, comparado com o investimento público que eu citei, então, no total de uma publicação de um livro oriundo de uma tese de doutorado, você tem 90,9% de investimento público e 9,1% de investimento privado. Então, você tem um intenso investimento público, o que por si já justifica que o acesso seja público. Muita gente fala, mas como que pode ser acesso público? Eu quero vender meu livro, quero comercializar, não tem problema comercializar, só que o acesso deve ser público. Tem vários detalhes nessa discussão, que são armadilhas para aqueles que defendem acesso aberto. Então, não é ser ante a comercialização, nem ser ante o mercado. Depois a gente retoma isso aí. Esse dado aqui é da National Science Foundation, que é o equivalente ao Conselho Nacional de Pesquisa no Brasil. Estatísticas que eles têm de gastos de pesquisa e desenvolvimento nas instituições americanas de ensino superior, aqui dos anos fiscais de 2010 e 2012. Então, você tem aí, pegando o último ano de 2012, 65 bilhões de dólares em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Desses, 40,1 bilhão vem do governo federal, depois tem governo de estado, governo local, fundos institucionais, organizações sem objetivo de lucro. Enfim, se a gente se concentrar nas empresas, a gente tem aqui no business, 3,2 bilhões. se vocês compararem e até colocar um pouco das outras fontes e recursos aí, misturar um pouquinho, vai ser uma coisa em torno de 5, 6% de investimento privado. Aqui no Brasil, a gente sempre pega os Estados Unidos como modelo da relação empresa, universidade, mercado, universidade, mas não é bem assim. O financiamento público é intensivo nesses países que a gente toma como modelo também, que são países que têm menos intervenção estatal que no Brasil ou na Europa Ocidental. Então, a gente tem que desfazer esse mito também. Aqui uma propaganda da UCVIER, eles têm um pesquisador real mesmo, mostrando a pesquisa do laboratório deles e quer passar a imagem que as editoras realmente têm esse compromisso forte com a ciência, mesmo com o compromisso público. Uma vez que eu fiz uma apresentação, o pessoal riu muito, eu peguei no passado isso. A Springer também, que é uma editora científica, que escreve na linguagem da ciência, ela também tem negócios interessantes, publica a revista Playboy, revista de fofoca, popcorn, o jornal Sensacionalista Alemão, que a gente chama de imprensa marrom no Brasil. O negócio deles é ganhar dinheiro. E a gente está falando uma coisa muito séria. Então, é uma questão muito séria, não é uma questão de negócios. Para as empresas, é um negócio, a gente entende que é lógico, do mercado, sem fazer maiores julgamentos, mas, como o Peter falou, a gente está discutindo como o conhecimento e a informação pode promover o desenvolvimento. É uma questão muito séria para as desigualdades que a gente vive. Nas universidades, na maior universidade brasileira, a gente tem uma assinatura que a gente consegue o acesso a essas publicações que são dessas editoras. Mas, universidades pequenas no Brasil e nos países da América Latina, Guatemala, Bolívia, mais pobres, Nicaragua, eles não têm esse mesmo acesso. E, na África, também, a mesma coisa. A gente está aprofundando esse abismo que existe entre o Norte e o Sul. Então, é uma questão muito séria que a gente tem que discutir. Tem muita gente que já escreveu sobre isso, coisas bem legais para a gente discutir essas mudanças que a gente tem acompanhado na nossa sociedade. Eu acho que uma literatura é fundamental. É o Shai Banker, de Wealth of Networks, a riqueza das redes. E eu destacaria um capítulo. Em minhas apresentações, eu retorno para falar da questão do desenvolvimento. É o capítulo 8, que ele vai falar de justiça e desenvolvimento social. Aí, ele faz uma ligação, uma conexão entre informação e os componentes do IDH, o índice de desenvolvimento humano. A gente sabe que o IDH tem esses três principais componentes, expectativa de vida, alfabetização, escolaridade e o renda per capita, que é a renda. Em todos eles, você tem informação como um componente fundamental. Então, na expectativa de vida, a gente tem o acesso à informação fundamental para inovações agrícolas, técnico executivo, pesquisa farmacêutica, acesso a medicamentos, cuidados médicos que dependem de pesquisa e de disseminação de informação. Isso foi um pouco falado pelos nossos colegas. Na área de educação, muito claro isso, escolarização. Como a gente precisa de acesso fácil a textos, bibliotecas, como que nós precisamos de material escolar para capacitação de professores, para melhorar a qualidade da formação dos nossos estudantes. Então, a informação era fundamental nesse aspecto e também quando a gente pensa na questão da renda, porque oportunidades econômicas dependem também de acesso à inovação, do desenvolvimento de novas tecnologias, de acesso a plataformas tecnológicas, plataformas abertas, o software livre é um exemplo, tem várias plataformas hoje, biológicas, tem pesquisas genéticas, a gente está avançando nisso, mas precisamos de muito mais ainda. Então, com a informação a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar o IDH. Isso é um argumento muito bom para a gente convencer os fóruns políticos que a formulação de políticas públicas sejam bem claras nesse aspecto para a abertura dos dados. Dados científicos, dados... Eu vou ampliar um pouco aqui no restante da apresentação. Eu agradeço aqui um pouco dos conceitos. Falei um pouco o Peter, ele falou, o que você vai apresentar? Então, vou me apoiar em você. Ele esclareceu bastante aqui sobre o que são os dados abertos e as vantagens para a ciência aberta. Então, você tem o componente de inovação também. Eu acho que tem que destacar o componente da transparência, que é superimportante e que, quando a gente fala em transparência científica, acho que a gente tem que avançar muito, porque a transparência nas políticas que definem quais áreas devem ter prioridade de financiamento público, na formulação de editais, no processo de seleção de projetos, das comissões de avaliação, aí depois vai entrar na própria pesquisa em si, de um comprometimento de disponibilização de dados primários de pesquisa, depois os resultados da pesquisa, avaliação por pares também aberta. Então, a gente tem muito que avançar ainda. E transparência é um elemento muito importante, que acho que a sociedade de informação está possibilitando isso. Não tem muito como se excusar disso. A participação nesse processo é um elemento transversal, fundamental, vai aparecer em todas as etapas. E a gente está falando muito, quando a gente pensa principalmente nas políticas públicas, no controle social, que é um frio muito polêmico no Brasil. Que controle social? Você está defendendo um Estado totalitário? Como a sociedade está controlando? Como a sociedade está controlando o que? Controlar o Estado? Controlar a empresa? Não. Controlar o Estado significa controlar aquilo que é nosso. Controlar a lei viatã, pensando no Thomas Hobbes. é a gente usar essas ferramentas para que a gente possa, que os 99%, a grande maioria da população, comece a participar das decisões que afetam a nossa vida. A transparência permite isso, os dados abertos permitem isso. Então, quando a gente fala de dados abertos, nós estamos falando de um elemento catalisador de muitas mudanças sociais, não só na ciência, mas na participação em problemas, em questões políticas, é o surgimento das mídias cívicas, é a colaboração. Então, esse é o grande, os dados abertos, ele está no coração de uma série de transformações que a gente tem vivendo, mas estamos no comecinho ainda. Alguns exemplos, qual é o tempo que eu tenho? Desculpa, 10 minutos? 10, beleza. A gente fez no nosso grupo de pesquisa, desenvolveu uma ferramenta que já referenciou a aplicação, a execução do orçamento público da cidade de São Paulo. Então, isso permitia que as pessoas pudessem saber no seu bairro o que estava acontecendo. a nossa ferramenta, ela se chamava Cuidando o meu bairro, software livre, claro, e aí você pode ver o que foi orçado, qual que é a obra, quanto que foi gasto, o que não foi gasto ainda, aí diferentes status de execução orçamentária, visão de oficinas, e a gente começou a ver essas questões relacionadas, de fazer pesquisa científica, de estimular a colaboração das pessoas, nos dando informação, promover a transparência, as pessoas entendendo também como as ferramentas tecnológicas, como que a gente faz na universidade, pode estar muito ligado ao dia a dia das pessoas. A gente viu o potencial dos dados abertos, isso que a gente fez foi muito inovador, acharam muito legal, a gente, eu e a minha colega Gisele, a gente faz parte da Open Knowledge, no Brasil, e agora isso já ficou ultrapassado, porque tem coisas muito legais surgindo. A gente, dentro das políticas públicas, eu vi meus colegas, professores, se interessando muito do que a gente estava fazendo, e aí a gente ficou com aquela coisa, como a gente vai levar as informações simples para as pessoas, começar pelos nossos estudantes. Aí nos apresentaram um site, o CardDB, que é um software livre, que permite importar banco de dados, gerar visualizações, e o que nos interessa é que essas etapas que são tipicamente técnicas para os humanos, a gente pudesse se apropriar delas e pudesse fazer as nossas análises. Quando a gente pensa nas políticas públicas dos governos, a gente tem um problema muito sério, que quando muda o governo, a gente tem a descontinuidade de uma política pública. Então, a gente vê isso acontecer. A gente vê também um outro problema, além da descontinuidade de políticas públicas, que é a dificuldade do Estado negociar com os diferentes atores da sociedade. Os recursos são escassos, você tem uma série de demandas, e aí você tem uma disputa por recursos. E quem domina, quem tem informação sobre esses recursos, tem essa informação, tem uma relação assimétrica de poder e toma decisões que são contrárias aos interesses da maioria. Mas, enfim, aí voltando à ferramenta, a gente começou a pensar como a gente vai fazer isso. Eu aprendi a usar a ferramenta, primeiro, aí fizemos a oficina com nossos alunos, aqui está o CardDB, no GitHub, é meio complexo de instalar, mas está disponível. E aí, meu primeiro teste, antes de fazer a oficina com os alunos, eu fiz, eu peguei dados que estavam na internet de teatro de São Paulo, e aí eu fiz um pequeno site, Teatros SP, e aí todos os teatros estavam já referenciados, tinha informação onde ficavam, o número de assentos, e a gente pôde ver a primeira coisa, que é a concentração desse tipo de equipamento cultural na cidade, de forma simétrica. A periferia não tem teatro suficiente, para a concentração de salas e teatro, a qualidade delas. Isso já dá uma análise fantástica, ninguém tinha feito isso, procurei essa ferramenta, será que alguém já fez isso? Ninguém fez isso, não tinha nenhum site, uma brincadeira de três, quatro horas. Tradutora? Tudo bem? Parou ali. Então, aí fizemos a oficina, abrimos um pad, ensinamos para os alunos das ciências humanas, eu digo isso, pode ser replicado no mundo inteiro, como exemplo de uma, não digo de uma revolução, mas algo que vai acontecer nos próximos anos. O que é um dado aberto, quais são os formatos, quais são as ferramentas, onde estão as bases de dados do governo, o que elas têm nessa base de dados e informação, como a gente vai abrir essa base, vai limpar um pouquinho, vai importar na ferramenta, e entra a nossa parte que a gente faz bem, que é a análise desses dados. Aí teve um aluno que fez isso aqui, pegou dados de assistência social do município de São Paulo, já referenciou também, e começou a construir suas análises, a gente viu o fascínio que eles tinham em juntar um pouco do que eles estudavam em teoria e ver isso, como eram essas bases, e o local onde, os locais onde estão esses equipamentos, e o que isso poderia resultar em termos de influência em propostas de política pública, em planejamento da cidade, atender as demandas populares. Lideranças sociais não têm acesso a isso. Nem os políticos, eles conseguem visualizar isso, e se eles não fizeram isso, eles não vão saber ter essa dimensão. Aí um dos nossos alunos, que é de pós-graduação e faz parte do grupo, ele fez uma ferramenta que ele juntou os asilos de São Paulo, e aí não dá para ver aqui, tem que ser muito rápido, e aí ele colocou informações sobre essas casas de idosos e a qualidade delas, aí tem informação se elas têm fisioterapeuta, enfermeiro, médico clínico, pessoas que elas recebem, está trabalhando com a professora de saúde pública em um projeto. Aí ele fez depois o InfoSeca, ele pegou dados de precipitação de chuvas no Brasil, e alguns dados sobre investimento para a prevenção da seca, e as coordenadas geométricas dos municípios, e fez uma ferramenta com vários leis, e começou a ficar sofisticado. E nós contatamos até o pessoal do CARDB, e eles viam as coisas que eu estava fazendo, acharam muito legal, e a gente queria instalar na universidade, porque o CARDB é um negócio, eu entendo, o pessoal do software livre tem que viver, então você tem que ter uma assinatura, tem um limite, e aí quando a gente falou, nós estamos fazendo essas coisas aqui, estamos ensinando para alunos de história, fizemos oficina depois para alunos de história, alunos de engenharia, pós-graduação, graduação, até filosofia, e aí o Caio fez um tridimensional, e eles falaram, mas o que vocês estão fazendo? Que interessante, eles nos deram uma conta infinita, nós vamos instalar na universidade, mas sim, a gente vê essa proximidade, a possibilidade de cooperação, e que isso que eu estou mostrando para vocês agora, daqui alguns anos vai ser básico, vai ser nada de mais. O que ele fez aqui? Tudo com dados abertos. Pegou a base de dados sobre edificações tombadas, protegidas pelo patrimônio histórico, no estado de São Paulo. Aí ele sobrepôs no mapa, você pode escolher Open Street Maps, pode pegar, pelo experimento, pegar o Google Maps, pode escolher qualquer mapa, desses aí, tem várias opções. E depois, aí tem as cores, os mais vermelhos aí, as obras são tombadas, e as áreas ao redor, elas têm uma proteção intermediária, estado intermediário de proteção. Aqui o centro de São Paulo, que tem muitas obras antigas. Aí ele pegou, pegou um outro trabalho de um aluno de arquitetura e doutorado, dado aberto, que ele tinha as projeções dos imóveis, mais detalhado, e ele sobrepôs. Ele sobrepôs um leia com as áreas de proteção ao redor, que tem uma metragem, não era só imóvel, eram círculos. E depois ele conseguiu uma outra projeção tridimensional de São Paulo. Ele juntou os leis e fez uma coisa extraordinária. E aí depois pode comentar, você tem os dados sobre o tomamento da obra, a localização, etc. E qualquer pessoa pode colocar conhecimento. Isso aqui está caindo nos pedaços, isso aqui não está sendo protegido, você pode postar, colocar no WordPress. A gente também fez um projeto, eu vou ter que passar mais rápido sobre isso, com conhecimento tradicional, mapeando todos os povos indígenas brasileiros, são mais de 500 povos, 200 línguas no Brasil, nas comunidades quilombolas, com 120 alunos. Tivemos só três meses, foi uma disciplina, e a gente usou a Wikiversidade. E a gente já, de cara, a gente já passou toda a Wikipédia brasileira, o que ela tem de povos tradicionais, só com esse trabalho colaborativo, estabelecendo um padrão. E foi um trabalho muito legal, e tem a ver com o que a Sarita falou, dos conhecimentos tradicionais, dos conhecimentos que não são exatamente científicos, mas são conhecimentos super importantes, e que têm que ser recuperados para fins educacionais, fins científicos. E nossos alunos aprenderam também sobre um pouco mais sobre a diversidade cultural, identidade cultural, sobre tolerância, aprenderam também sobre copyrights, não podiam usar algumas fotos, tivemos dificuldade de conseguir fotos de tribos indígenas pequenas, material, porque é tudo copyright. E a gente também acabou fazendo eventos, fizemos camisetas, uma competição, e foi o resultado disso que os alunos começaram, acabaram o curso, fizeram outras weeks para outras coisas mais. E aí a gente conseguiu criar uma cultura na nossa faculdade também, ter um curso todo de graduação de sistemas de informação que os alunos fizeram uma wiki com todas as informações do curso, os alunos alimentam ela, resultado dos alunos que fizeram parte dessa disciplina. Aí eu lembro, eu lembrei em uma apresentação, não vou lembrar de algumas pessoas de vocês aqui, algum de vocês aqui, será que foi do Daniel? Eu não lembro. Mas é a frase do Confúcio, conte-me, eu vou esquecer, mostre-me, eu vou lembrar, envolva-me, eu vou entender. Eu acho que uma das coisas fundamentais hoje é envolver as pessoas para que elas participem, para que elas entendam, para que elas façam juntos e que elas percebam como isso é importante para a vida delas, para a sociedade, para o conhecimento delas, ganhar autonomia. Eu tenho, só de trabalho em uma unidade, na Universidade de São Paulo, que é nova, onde a gente trabalha com PBL, Problem Based Learning, aprendizado baseado em problemas com equipes, e as pessoas trabalham de forma colaborativa como padrão. No começo da graduação, depois já não é bem assim, cada professor faz do seu jeito. Bom, já caminhando para o final, nós temos alguns desafios para a frente. Primeiro, a gente tem várias assimetrias do conhecimento. Trabalhar com ciência aberta, trabalhar com dados abertos, não é para qualquer um. Significa, precisa de uma inteligência, precisa interpretar os dados, precisa de uma documentação daquela informação. Está muito limitado ainda o uso disso, porque a gente tem que capacitar pessoas para que possam trabalhar com essa informação. Publicar de forma adequada, em certos padrões, em certos formatos. Tem diferenças também de geração. A burocracia universitária não está pronta para essas mudanças, o sistema de avaliação não está pronto. Há uma resistência cultural também em função disso. INS aqui, o Norte-Sul, Seguridade do Norte-Sul, pode se aprofundar também, se a gente não fizer um trabalho forte no Sul de promover isso. Tem que trazer essas iniciativas para o Sul. Acho que a gente está muito aberto, muito fértil para receber isso. Mas esse é o lado ruim das tecnologias, quando se concentram e estão muito relacionados com o poder econômico, concentração de conhecimento e saber que está muito nos países ricos do Norte. a capacitação, já falei, os copyrights. É um tema que tem que entrar na pauta. Acho que vou passar para trás. Estou já pensando nas ações. Bom, concluindo, o último slide, a gente deve associar, do meu ponto de vista, financiamento público com abertura de dados. a gente tem que forçar para uma política mesmo em que, quando o pesquisador recebe dinheiro para uma pesquisa, no contrato, ele vai se comprometer a disponibilizar aqueles dados, até os dados primários. Quando um pesquisador é contratado para uma universidade, vai estar no contrato e trabalha também isso. Quando o Estado financia qualquer estudo, construir, qualquer coisa que seja, digo, já fora do ambiente universitário. A gente faz pesquisa com dados públicos. Não é só dados que a universidade gera. Dados que o Estado gera, que as organizações públicas geram. Aí tem que ter o compromisso também. Tem que ter o compromisso também contratual. A gente tem que garantir isso para que aconteça. Copyrights tem que ser discutido. Faltou o tezinho ali do copyrights. Copyrights tem que ser discutido, tem que estar na pauta, a gente tem que se qualificar para essa discussão. Tem gente que resiste no copyrights não é meu assunto. A gente tem que entender isso aí. Porque esse é o jogo. É aí que nós estamos perdendo. Sempre que tem apresentação, a gente vê alguns slides mostrando das restrições de acesso, tudo com base legal. A gente tem que mudar a lei, então. Políticas de dados abertos têm que ser clares e bem estruturadas. Então, política clara tem que estabelecer o que é dado aberto. A gente não pode aceitar que o PDF é um dado aberto. Isso aí não faz sentido nenhum. E tem que estabelecer na lei. Isso está travando aqui no Brasil. Vários pedidos de informação, iniciativas, porque eu já cheguei, um colega, não eu, mas um colega que a gente fez pedido junto, ele recebeu um DVD inteiro só com PDF. Então, não dá, para a gente aceitar isso como um dado aberto. Isso tem que estar na política também. Já falei, dados com qualidade bem documentados. plataformas, hardware, softwares livres para um ecossistema adequado para autonomia e inovação. Eu assino embaixo o que os colegas falaram nas outras apresentações. Não teria nada a acrescentar. Treinamento e capacitação de alunos e professores em todos os níveis. Inclusive, nossos colegas professores também, gente. Vamos ter paciência, gente. Com professores, não pode falar, vou te ensinar isso. uma pessoa que tem 20, 30 anos, tem uma carreira. Tem que ser muito cuidadoso, mas tem que convidar para o evento, tem que trocar uma ideia com ele. Porque a gente precisa ampliar isso aí, não ficar no grupo sempre os mesmos, falando para as mesmas pessoas. É bom a gente se encontrar e trocar ideia, mas a gente tem que falar com os outros que não estão aqui. Então, para isso, a gente tem que criar mais eventos, a gente tem que fortalecer parcerias, promover eventos com pessoas de fora, pessoas que não estão no debate e, aos poucos, construir esse processo. E eu concordo que foi colocado aqui em uma mesa, a gente precisa de mais apoio político, respaldo legal, mas precisa de algumas coisas, tem que ser top down. Na base, a gente não quer falar de muita coisa, mas tem coisa que é de cima para baixo, é falar com cúpula da sociedade científica, é explicar com paciência, procurar os canais, ir nos fóruns, os eventos que eles organizam e convencê-los também, e, no ponto de vista político também, convencer políticos, e os políticos, eles conseguem também ter esse diálogo de mais alto nível. A gente precisa ter ação top down, sem ter medo. Top down é ruim, não, top down também nos ajuda, vamos fazer política. Acho que basicamente é isso. Obrigado. Então, basicamente, eu trabalho com bancos de dados na área de biologia molecular, e eu conheço, para ser bem sincero, conheço pouco ainda sobre open science, eu sou, estou me familiarizando com o campo, então lamento muito depois de ter estado aqui nos dias anteriores. E o que eu vou apresentar para vocês é basicamente uma breve, uma breve, uma breve de exemplos de dados, e bancos de dados que a gente usa, o Peter falou, citou o nome de alguns deles, e que são importantes nessa área de bioinformática. A área passa por, continua uma expansão nos últimos tempos, em que cada vez mais a análise de dados é importante em biologia, e está tomando cada vez mais tempo comparado com o tempo que era necessário antes para a obtenção desses dados. Então, os dados e a análise dos dados estão se tornando mais importantes, o que é relevante para a questão de se o dado é aberto ou não. vários dos bancos de dados que eu vou falar, eles são abertos. Aqui, para vocês terem uma ideia da importância de bancos de dados na área de biologia monocular e na área de bioinformática, vocês já veem que tem três revistas de impacto considerável que são especializadas, elas têm sessões especializadas, essas duas, em bancos de dados, só em bancos de dados de biologia monocular e bioinformática, e aquela é uma publicação que é especializada somente sobre bancos de dados. Esses bancos de dados em biologia monocular e bioinformática formam uma espécie de um ecossistema, com bancos de dados aparecendo e desaparecendo. A vida média de um banco de dados na área é uns dois, três anos. E alguns dos bancos são muito mais amplos. Como eu falo, aqui eles são de uso diário na área de biologia molecular, eles possibilitam a integração de recursos, permitem as análises em larga escala, uma questão que está sendo mais importante agora, e permitem análises comparativas, então eles permitem que você trabalhe só sobre os dados e tive conclusões sobre a história evolutiva das espécies, etc. Aqui temos o que eu tinha medo, que é o problema de você fazer a apresentação no Macintosh e trazê-la para o Windows. Vocês veem que muda a formatação, muda o tamanho das imagens, mas dá para ver ainda a tabela aqui atrás. e a ideia que eu quero passar para vocês sobre a história desses bancos de dados em biologia é que aqui vocês têm as principais conquistas que renderam prêmios nobéis, várias delas, na área de biologia molecular, como por exemplo a solução da estrutura do DNA, que está aqui em 1953 para o Watson e Crick. Foi precedida de outras conquistas como a solução da estrutura de proteínas e a decortificação da sequência de proteínas e ácidos nucleicos. Isso começa naquela década de 50 antes de ter todos os recursos online que tem hoje em dia e essa mulher aqui, Margaret D. Hoff, ela foi uma pioneira porque ela pegou e começou a catalogar a sequência de proteínas que estavam publicadas num atlas, o Atlas Protein Sequencing Structure e por quase uma década, um pouco mais de uma década, essa publicação em papel foi a forma de divulgação desses dados, dados que se tornaram dados primários para a pesquisa de muita gente. Aqui vocês veem o Centro de Computadores no qual ela trabalhava compilando essas informações. Em 1974, esse Atlas que tinha parado de ser publicado em 1978 passou a ser disponível online no Protein Information Resource na mesma instituição que a Margaret D. Hoff trabalhava e foi uma das primeiras bancos de dados online de informações biológicas. Dessas conquistas primárias nasceram outros bancos de dados que eu vou falar para vocês um pouquinho como o GeneBank e o PDB que o Peter já citou. aqui vocês veem o crescimento do GeneBank o GeneBank foi formado em 1981 se não me engano eu achava que eu tinha um slide deve ser o próximo e eu chamo a atenção de vocês aqui principalmente para a escala que é logarítmica o que a gente está vendo aqui é uma explosão é exponencial aqui ela segue quase linear isso é um número de bases quer dizer formam o DNA no banco de dados ali é o número de sequências que é equivalente ao número de textos é cada sequência individual cada gene cada cromossomo e eles também estão crescendo exponencialmente aqui o gráfico não dá uma ideia clara da explosão que tem agora porque desde 2008 Peter citou o projeto de genoma humano ele levou 10 anos para cobrir 4 bilhões de bases de um genoma humano e agora a gente pode fazer um genoma humano em poucos meses ou a tecnologia ainda está avançando para ir mais rápido isso tudo é dado que é usado em pesquisa que pode ter relevância clínica que pode ou não ser disponibilizado publicamente em alguns casos esse dado vai acabar sendo individualizado vai ser o seu genoma que tem relevância clínica que tem que fala sobre sua saúde e a questão de se isso vai ser público ou não fica em aberta e também a questão de como gerenciar esse dado porque o GeneBank foi fundado e mantido com recursos do governo eu acho que no próximo slide eu tenho uma parte histórica é estou vendo um fenômeno interessante aqui por horas desaparece a imagem mas essa é a página do NCBI que é onde fica o GeneBank o banco de dados de sequência de nucleotídeos vocês veem que ele tem todas as seções com outros tipos de dados que foi o que foi se agregando desde a época da fundação dele na década de 80 e o genoma humano está lá o original público esse banco de dados tem todos os dados públicos você pode baixar tudo é uma quantidade assombrosa de dados e continua crescendo exponencialmente e só é possível nesse caso só foi possível se você avalia a história porque teve um grande apoio ele estava discutindo a questão de ter uma iniciativa top down é interessante que desses bancos de dados aqui desses três que esse é o banco de dados de proteínas na Europa uma iniciativa não só na Europa mas unifica vários bancos de dados com sequência de proteínas na Europa nos Estados Unidos e o GeneBank ambos são essencialmente mantidos pelo governo dos Estados Unidos e aqui da Europa e o PDB que tem uma escala em termos de quantidade de dados diferente que armazena dados de estrutura a posição de cada átomo na estrutura de uma proteína no espaço ele cresce a uma velocidade muito menor mas aqui tem centenas de milhares e ele tem uma história própria que é independente e é diversa desses outros dois bancos ele é parte de uma iniciativa de um laboratório que começou com sete estruturas cresceu foi adotado por uma instituição depois suportado por outras instituições de pesquisa nos Estados Unidos laboratórios de pesquisa e hoje ele tem uma equipe grande que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a foto mas esse banco de dados foi completamente apoiado pelo governo e foi uma iniciativa que os cientistas levaram para o governo ex-americano eles pediram nós precisamos de um banco de dados centralizado para as sequências de DNA de nucleotídeos quando eles sentiram a velocidade com que estava se acumulando o dado ainda na década de 80 e precisamos de apoio então foi formado o National Center for Biotechnology Information onde foi hospedado o GeneBank e com o tempo ele foi agregando esses outros dados hoje aqui tem dados sobre o nível de atividade dos genes num experimento aqui as sequências de nucleotídeos que eu falei a sequência de DNA genomas completos nessa sessão aqui e essa sessão levanta um ponto importante porque o dado que está aqui você tem um genoma completo o dado miga daqui onde ele entra a submissão primária é feita pelo indivíduo cada grupo de pesquisa vai lá e deposita o seu dado e desde a década certamente desde o início da década de 90 as publicações as revistas científicas exigem que para você publicar um artigo científico que produziu parte do processo de produção daquela ciência envolver você produzir sequências de nucleotídeos você tem obrigatoriamente que depositar ele nesse banco esse banco tem três sessões ele faz parte de um consórcio nos Estados Unidos na Europa e no Japão e é obrigatória a deposição para você publicar um artigo científico que envolva uma sequência de DNA essa obrigatoriedade também acabou sendo levantada para dados desse tipo aqui do gel que é de expressão gênica também eu corporei aqui na mesma entrada mas na verdade ele estaria mais provavelmente referido aqui é está aqui que a atividade dos genes eles são experimentos eles começaram toda vez que uma nova sessão dessa se abriu no gene bank é porque houve um aumento de escala aqui você tem uma série de experimentos de expressão gênica que passaram a ser produzidas também em larga escala essa tecnologia de microarrays isso motivou a criação de vários bancos de dados e mais tarde o NCBI abriu a sessão dele na Europa o EBI também tem uma em ambos os lugares os dados são abertos são depositados e ficam abertos eles são dados finais dados que são trabalhados são depositados junto com a publicação como eu falei mas eles são trabalhados para o final então eles não passam para aquela etapa de Open Notebook e nem são os dados mais brutos a exigência é para um dado mais finalizado o PubMed aqui agrega informação da literatura tem praticamente todos os abstratos publicados na área de biomédicas todos os resumos de artigos os dados que estão aqui que eu estava falando é porque eles migam dessa seção onde é feita a deposição primária para cá e isso envolve um outro custo associado com a manutenção desse tipo de banco de dados que é prevalente na área de biologia não basta depositar o dado ele precisa ser curado ele tem que ser trabalhado em cima para ser disponibilizado de uma forma que ele é útil e isso é comum a todos os bancos de dados é um custo adicional esses bancos de dados lidam com esse custo na forma de financiamento do governo outros daquele ecossistema de banco de dados que eu citei lida na forma de gramps cada grupo de pesquisa tem sua verba para manter um dos bancos de dados e isso é um problema constante de se vai ter a verba no ano seguinte para manter o banco nos últimos anos vários bancos importantes bancos de dados que tinham informações que foram usadas por décadas pelos pesquisadores estão enfrentando crises financeiras estão com problemas de financiamento então aquele dado que em princípio é aberto corre o risco ou de desaparecer ou de ficar fechado aqui a página do banco de dados da Europa que é onde fica aquele Uniprot bom uma das sessões do Uniprot está lá ele também é um central ele agrega vários bancos de dados é do European Bioinformatics Institute e ele tem uma sessão do Genebank essas sessões que eu falo são cópias todo o dado de DNA depositado nos Estados Unidos em 24 horas é replicado no Japão e nos Estados Unidos aqui as várias sessões vocês veem como tem diferentes tipos de dados ontologias ontologias é uma área que você precisa de um trabalho pesado de curação de dados de coragem trabalhar em cima deles para definir os termos e colocar eles numa infraestrutura que é útil para os outros mas em bioinformática em biomedicina existem iniciativas de construir ontologias abertas pelo menos uma vez que o vocabulário está construindo ele é depositado em bancos de dados públicos que podem ser reutilizados muitas das pessoas que trabalharam na implementação desse tipo de recurso de ontologias abertas vieram tinham experiência e trabalharam na área de software livre então eles levaram junto a cultura para a área das ontologias aqui o PDB eu acabei encolhendo aqui a figura da página principal aqui vocês veem algumas estruturas de proteínas esse é o dado que eles têm é um dado pesado para se trabalhar computacionalmente e de muita importância para biologias você vai desenvolver um fármaco você precisa da estrutura da proteína com qual o fármaco vai se ligar para você entender a afinidade poder antecipar os resultados de experimentos e planejar experimentos e esses bancos felizmente são públicos mesmo sem um apoio governamental eles agora eles agora evoluíram da estrutura do PDB que era um banco de dados só para um consórcio de bancos de dados chamados WWPDB que continua com a mesma política de dado aberto é fácil replicar o banco de dados inteiro e as pessoas que mantêm esses bancos de dados os membros do consórcio do WWPDB eles continuam agregando valor no trabalho individual de cada grupo dando para o banco diferentes interfaces então a maneira que você visualiza o dado na interface da Europa não é a mesma aqui dos Estados Unidos isso permite para eles continuarem mantendo ter grants e manter a pesquisa deles com isso eles conseguem manter uma equipe desse tamanho que é necessária para você curar esse tipo de dado é um dado complexo e eu vou deixar para as questões depois a gente discutir todos esses pontos de financiamento como manter um dado dessa complexidade e vou só falar mais um pouquinho sobre essa direção que está indo com a montanha de dados com a quantidade crescente de dados aqui estão vendo um projeto no EBI chama SIFTS eu acabei não colocando no slide que é um projeto no qual eles integram vários bancos de dados aqui você tem a estrutura e aqui você tem a sequência de proteínas que é o dado primário isso aqui está no deriva direto do genoma do organismo e isso aqui é obtido que alguém isola a proteína e caracteriza a estrutura dela um processo dispendioso uma vez produzido o dado é depositado aqui e esses outros bancos agregam informações esses de baixo sobre classificação sobre o que são essas estruturas esses de cima sobre quais regiões dessa sequência tem função conhecida e aqui sobre os termos associados por exemplo associação de um determinado nome de uma proteína como a doença a relação dela com a localização dela dentro da célula esse tipo de informações é agregado aqui e esse sift tenta dar uma criar uma interface unificada para você poder acessar e utilizar esse tipo de informação esse é o tipo de problema que as pessoas estão enfrentando agora nessa área porque cada vez mais está sendo possível produzir dados em larga escala mas uma demanda que está emergindo que já está presente aliás é a necessidade de você integrar os dados então você pode fazer uma coleta de dados clínicos sobre uma doença na população e colocar isso num banco de dados aberto ou não depois você tem dados que um outro pesquisador produziu sobre variação genética numa outra população ou na mesma e sendo estudos diferentes ambos tendo uma quantidade maciça de dados como é que você integra os dois principalmente se eles estiverem em locais diferentes quando os dados estão em repositórios como o NICBI ou EBI eles estão todos acessíveis e todos na mesma infraestrutura quando eles estão em outro local você tem o problema em aberto muitos dos bancos de dados em biologia resolveram esse tipo de problema usando formatos padronizados então eles intercambiam eles trocam informações com formatos em XML atualmente com a Web 2 providenciam interfaces que vão trocar os dados dinamicamente em JSON e assim por diante então isso resolve partes dos dados isso tem sido explorado na área de bioinformática mas com essa escala de dados o problema há problemas novos há questões novas e um ponto central é parece há uma discussão na área sobre se mais bancos precisam ser abertos para que mais dados possam ser integrados para que seja possível obter conclusões tirar conclusões científicas como esse exemplo de um estudo epidemiológico de uma doença e o estudo genético da doença que feitos por grupos diferentes vão produzir montanhas de dados e como você integra eles principalmente se tudo que você tem é o paper e o material suplementar no máximo material suplementar é uma forma de dar alguma coisa mas não não fecha aqui mais alguns exemplos de bancos de dados este CAG aqui é um banco que por acho que por 20 anos ele foi público ele contém uma descrição das vias metabólicas das células e foi usado em uma infinidade de estudos e agora ele está fechado quer dizer agora você tem que pagar por ele eles não conseguiram manter o financiamento e agora é necessário pagar e é caro o que levanta um outro ponto tudo bem pagar em alguma medida ou de alguma forma pelo dado mas pagar caro é difícil para a comunidade geral esse banco aqui da Universidade da Califórnia é um banco importante mas esse tem mantido o financiamento é só mais um exemplo da infinidade de bancos que você tem daquela ecossistema o banco de C. Elegans também eu não faço ideia da situação deles aliás eu faço uma ideia da situação da infraestrutura deles que eles foram o primeiro banco de genoma de eucarioto o primeiro banco de dados mas a plataforma que eles desenvolveram eles desenvolveram tanto foram pioneiros que eles desenvolveram a própria plataforma de banco de dados deles e essa não teve continuidade no financiamento é software livre mas o desenvolvimento dela parou basicamente o que eles não tiveram como manter o banco de dados continua disponível o Pifan adotou algumas estratégias interessantes como vocês veem ali no canto uma estrutura de proteína ele também é um banco que se preocupa com a estrutura de proteínas e que tira informações essa imagem aqui vem dinamicamente do banco de PDB ele usa a API do PDB para puxar o que ele precisa para gerar essa imagem aqui estão vendo links para vários outros bancos de dados então ele é um exemplo do tipo de estratégia que é mais produtiva na área que é você integrar os vários bancos e eles tem como vocês podem notar aqui integração com a Wikipedia eles foram o pessoal do Pifan tem feito isso no banco de dados Pifan propriamente dito que é basicamente um local em que você anota coloca informações da literatura sobre proteínas sobre regiões de proteínas que tem relevância vocês veem aqui com referências e tudo mais eles tem um outro tab aqui Pifan com a informação que foi curada internamente mas essa página aqui eles capturam na Wikipedia e eles têm estimulado as pessoas que contribuem porque ele também é um banco não há obrigatoriedade na deposição de informação nesse banco por parte das publicações mas ele é ele estimula as pessoas a depositarem e ele aceita as contribuições e ele estimula também as pessoas a escreverem na Wikipedia a se integrando duas fontes de informação a outra seção que eles têm que é o R o P de proteína eles têm um banco de dados equivalente chamado RFAN aquele foi inteirinho anotado na Wikipedia foi até impressionante a quantidade de artigos que eles conseguiram que a comunidade que trabalha com RNA está bastante ativa e teve algumas pessoas que fizeram uma contribuição desproporcional produziram artigos excelentes e está tudo integrado no banco de dados então esse é um exemplo de sucesso de como integrar as várias coisas e tudo através de tecnologias modernas da web mas lembrando porém que esse banco ele tem sido eles também enfrentam alguns problemas de financiamento mas eles estão dentro da infraestrutura do EBI eles têm alguma estabilidade aqui o Driad eu quis citar Peter também mostrou rapidamente em um dos slides porque ele é uma das iniciativas de pegar outra parte do dado aquela que acaba normalmente no material suplementar se tanto e mesmo no material suplementar muitas vezes não está aberto não está acessível o Driad ele é um banco de dados em que você deposita os dados da sua publicação publicações individuais que o Cyber não está preparado para receber montanhas de dados que vem de um experimento de larga escala eu realmente não sei se eles comportam esse tipo de informação mas ele tem sido usado para dados de uma escala menor eles usam a licença CC0 e eles fazem uma integração com a publicação quer dizer links podem ser colocados na parte da publicação para te levar aqui mas um ponto é que você precisa pagar por artigo não é muito caro mas tem que pagar e eu não entendi exatamente de quem eles cobram talvez o Peter saiba se eles cobram diretamente na verdade eu vi uma lista de maneiras de você contribuir você pode pagar individualmente a revista pode pagar para ter o dado depositado e uma organização pode pagar a sua universidade poderia pagar eles tem um esquema de licença não são muito caras isso dá a visão de como eles estão querendo financiar esse modelo cobrando a deposição não cobrando o acesso que é exatamente o modelo de open access de muitas publicações open access bom aqui só para finalizar as questões que eu queria colocar que tem na área fontes governamentais são bem sucedidas até certo ponto elas não tem nem sempre você garante financiamento contínuo mas tem sido as que tem garantido financiamento contínuo para os bancos maiores ali você tem um suporte governamental muito grande raramente os indivíduos conseguem manter eu tomei o PDB realmente como uma exceção eu não vi muitos outros exemplos quer dizer existem muitos bancos de dados que tem se mantido por décadas eles sempre passam uma vez ou outra por crises de financiamento precisam correr atrás de grants ser mantido por grant é possível tem suas dificuldades gostei mais dos exemplos que o Peter mostrou de bancos totalmente construídos zero grant eles eram mais interessantes nesse caso os dados já desculpem só lembrar o que eu ia dizer aqui eu dei esse exemplo sucesso do GeneBank da deposição de dados de ciências moleculares não partiu da obrigação boa parte da obrigatoriedade o processo de deposição de uma sequência no site no NCBI é trabalhoso não é um processo fácil dá trabalho mesmo assim as pessoas fazem o que elas tem que fazer porque vai junto com a publicação mas eu acho que com boas ferramentas uma boa interface as pessoas vão naturalmente querer depositar eu não sei o grau de dificuldade por exemplo que o Dread oferece para você fazer a deposição eu sei que ele aceita vários formatos ele não tem muita restrição de formato de dado que você deposita esse é o outro fenômeno que a gente é o fenômeno que a gente tem visto à medida que você não tem o Dread muitas vezes o dado está em materiais experimentais eu me lembro de um exemplo em que eu tinha eu estava escrevendo minha tese e eu solicitei para os autores de um livro dado que eles tinham usado para fazer o capítulo de livro bom é claro a resposta foi perdi a planilha perdeu a planilha tá bom fazer o que mas em materiais suplementares mesmo abertos os dados não são muito úteis são úteis para estudos individuais eles não permitem para você por exemplo poder integrar então tem que coletar vários dados suplementares e fazer a integração fica difícil e nesse sentido o Dread por exemplo pode dar uma alternativa mas ainda é preciso explorar mais essa área bom era isso que eu tinha para falar foi breve era basicamente para dar para vocês um quadro geral da importância dos bancos de dados e transmitir uma mensagem fundamental para continuar a ver progresso para acelerar esse progresso principalmente com dados aumentando em quantidade em escala eu acredito que a gente precisa ver mais dados abertos que a gente precisa poder acessar esses dados de uma forma mais dinâmica e poder integrar as várias linhas de pesquisa para encontrar respostas para perguntas que a gente tenta fazer sobre os dados biológicos é isso obrigado só fala teu nome tarde onde você é oi meu nome é Ranieri eu sou estudante na universidade do estado de Campinas eu queria perguntar para o Peter nesse ano o Greg Wilson nas duas palestras que ele deu uma na PICOM em Montreal e a outra na Saipai em Austin ele disse que na opinião dele um dos pontos mais difíceis para cadernos de anotações abertos é a questão de formatos que consigam ser interoperáveis por diferentes comunidades e usuários na sua opinião qual seria uma segunda peça que está faltando no quebra-cabeça para tornar essa prática mais comum de cadernos de anotações abertos mais alguém Sarita eu observo o Robson mostrou que tem longa data claro que não com toda a filosofia de hoje com toda a tecnologia de hoje mas esse espírito de abertura de dados em biologia me parece que a física também a área da física também tem alguma experiência acumulada nisso e aí eu queria um comentário aí seu talvez do Peter também o Jorge é mais da área das ciências sociais não sei se você tem alguma você poderia falar na área das ciências sociais o que explicaria isso porque essa tradição maior na física na biologia se vocês têm conhecimento de como é que outras áreas vêm se comportando em relação a essa política de dados abertos e para o Jorge eu acho que seria interessante você mencionar um pouco o esforço que está sendo feito para a abertura de dados das agências de fomento no Brasil de fomento a pesquisa no Brasil eu acho que essa é uma é uma que eu acho que é complementar a abertura de dados científicos da pesquisa eu acho que dados abertos em ciência você chegou a mencionar também mas me parece que você poderia talvez explorar um pouquinho melhor esse empenho que tem sido feito e o grupo de vocês tem feito no sentido de abertura de dados das agências que apoiam a pesquisa no Brasil não sei se você tem também eu me lembro que uma vez quando eu entrevistei você nós conversamos você chegou a comparar com agências de outros países como é que isso como é que elas vêm se portando em relação a isso mas essa questão a gente faz uma outra rodada daqui a pouco também um pedido de comentário para o Jorge com relação a dados no campo da saúde de semana acho que faz uns 10 dias houve um encontro importante de TI em Brasília e o diretor nacional do DataSUS que é o Sistema Unificado de Saúde estão debatendo a necessidade de uma regulamentação mais específica um pouco no momento posterior à aprovação do marco civil da internet e ele sinalizou acho que positivamente a importância de que os dados relativos à saúde dos cidadãos devam pertencer aos cidadãos que parece que é uma coisa óbvia mas eu não conheço bem o campo na área da saúde mas parece que às vezes dados de pontuário de informações em hospitais privados não está na mão do cidadão isso traz uma série de questões de confiabilidade de problemas de diversas ordens se você pudesse talvez desenvolver um pouco uma reflexão que acho que é um tema também que nos toca que é relativo ao equilíbrio entre a necessária transparência o compartilhamento dessas informações para intensificar a produção de conhecimento e por outro lado a necessidade de proteção digamos de privacidade enfim quais as dimensões que devem estar protegidas de forma a evitar digamos também um uso digamos não adequado ou perverso das informações obrigado pelas perguntas todas bastante volantes podemos começar com o Peter então o primeiro question from Henry was 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 just remind me quick no your question was about data types and software yeah 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 that's fine okay so the point is that over 10 years the software community has built some very sophisticated tools they've built versioning software they've built diffs which tell you the difference between one document and the next and if your data is primarily textual then I would say the existing tools are probably a very good place to start from if you look at wikimedia wikimedia uses the same approach where every entry is compared to the last entry and diffed and so on the problem comes when you have objects which are not primarily text chemicals binary files images things of this sort my belief is that we can make a big start on the stuff which is primarily textual and if we get momentum here then each domain can in principle solve its problem so for example we know how to do chemistry we have a lot of experience in depositing chemistry in repositories it's just that chemists don't want to deposit in repositories but at NCBI which we heard about at EBI there are groups who are depositing chemicals and the same will be true for many other domains unfortunately there are many domains where the data is not deposited and so people are going to have to write that software does that answer your question good and we went to what was invested that that I passed there that I told you to the first phase but the part of the research we asked to promote as planilhas we have all the data we want the research X to professor Tau that was made in the period Tau we wanted to know how how it cost we didn't get these data we got the federal do CNPq a planilha muito ruim completa não conseguimos as agências estaduais nem da 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 orçamentar cálculos fomos atrás para poder reconstruir esses valores a o segundo momento após a formação ser aprovada a gente já de cara a gente abriu a represa fizemos todos nossos pedidos para nossa surpresa a gente conseguiu obter planilhas em formatos abertos da FAPESP São Paulo a gente conseguiu a gente não conseguiu a FAPESP a gente não tentou mais em FAPMIG Minas Gerais a gente tentou obter a base Qualis que é o sistema que avalia a qualidade da produção do corpo docentes nas universidades públicas brasileiras nas universidades brasileiras em geral e é super importante para a nossa avaliação para a nossa carreira então cada área existe uma classificação uma nota para cada periódico que vai seguir essa lógica que a gente está criticando as publicações internacionais são as que valem mais a gente queria saber como essa nota é formada porque um periódico tem a classificação mais alta e o outro tem um pouco mais baixo estou simplificando porque eu teria que explicar para os nossos colegas estrangeiros mais difíceis e aí a gente queria saber os componentes porque tem os comitês de área eles decidem os critérios tem os componentes da nota só que eles só divulgam as notas finais isso virou uma briga enorme eles não deram essa informação eu escolher essa informação no caso dessa agência brasileira a CAPES até agora a gente não tem essa informação já foi todas as etapas que estão previstas na lei o órgão de controle do governo federal que é a controladoria geral da união o presidente do órgão que tem estados e ministros ele determinou que a CAPES uma publica portaria que nos entregasse os dados a CAPES não nos entregou o prazo depois foi para o setor de correção que é o setor que vai fazer a punição administrativa o setor do órgão da CGU que ele vai fazer a punição e ele vai lá no órgão federal ele tem poder de polícia ele pode tirar os servidores dele e eu nos contatos que eu fiz falaram nós vamos garantir que você vai ter acesso a informação que está prevista na lei e a cúpula desse órgão que é um professor universitário só conhecida ele vai ser punido eles não entregaram os dados o prazo de correção esgotou faz três semanas agora tem que ser punido nós estamos pagando para ver gente primeira coisa eu não entendo como que professores universitários gente que que discute essa dania sala de aula e os princípios da ciência que a gente falou no começo da apresentação como eles mesmo não pediram essas planilhas como eles aceitam isso passivamente isso é uma coisa que que é incompreensível então a gente tem que a gente tem que tematizar isso aí é inaceitável do ponto de vista científico e como que alguém que tem uma responsabilidade tão grande como essa como presidente de uma organização como essa ele não obriga os coordenadores de área a divulgarem essas planilhas e a outra coisa que eu queria falar sobre isso é o seguinte a minha hipótese é que tem um castelo de cartas que ele vai cair porque o que a gente sabe informalmente eu posso falar publicamente isso que tem área que não aplica os critérios que ela mesma diz e as avaliações periódicas respondem a relações de poder interesse etc mas enfim eu acho que se eles não tem esses dados vão ter que criar daqui pra frente os que não tem e os que tem vão ter que entregar a gente vive numa era da transparência eu acho que a gente agora desde a NSA com o monitoramento e com a internet e com tudo que está acontecendo a gente está mudando o comportamento e tem que mudar a cultura nesse sentido é um momento muito interessante que você está vivendo e outro comentário que eu queria fazer finalizando é que a gente tem uma duas semanas atrás dez dias atrás foi aprovada uma lei na cidade de São Paulo São Paulo são uma cidade mas é uma das maiores cidades do mundo eu tenho as populações num país pequeno uma lei só sobre dados abertos ela obriga a administração pública a publicar dados abertos agora ela está no período de regulamentação com que a gente pode avisar o prefeito de São Paulo e sua equipe lá o que é dado aberto que não é que o PDF não é dado aberto e falar sobre as licenças também isso é absolutamente revolucionário a gente tem no Brasil um momento muito interessante que a gente tem uma lei de excesso de formação que era muito nova e pelo que eu sei a única lei de excesso de formação no mundo salvo que aconteceu alguma coisa em 2014 que eu não saiba que contém os dados formatos abertos dentro dela isso é uma maravilha para a gente é bom a nossa democracia tinha um déficit e o bom é que quando a gente teve a lei a gente incorporou tudo de moderno que poderia ser incorporado então a gente está vivendo nós estamos surfando numa onda muito boa tem muito ainda o que ser conquistado se a gente olhar quiser olhar para o lado negativo nossa são corruptos eles estão resistindo se a gente olhar para trás a gente conseguiu muita coisa a gente conseguiu aqui no Brasil por exemplo olha que a lei foi aprovada abrir colocar na internet o Atlas Geográfico do Brasil que era vendido pelo IBGE aí eu que fiz o pedido de informação e aí entrego o recurso tudo tem uma coisa que ninguém fica sabendo que é uma coisa entre solicitante e órgão aí depois o IBGE disponibilizou o Atlas Geográfico do Brasil em destaque no site falando o IBGE disponibiliza o Atlas Geográfico do Brasil na internet lança gente não é assim que faz as coisas mas tudo bem acho que cada cidadão que fazia esse papel e pediu e pedia informação pública que ele tem direito por lei a gente vai aos poucos mudar esse não é o top down mas esse é o trabalho das formiguinhas então a gente tem que fazer isso tem que conscientizar as pessoas começar pelos nossos colegas acadêmicos até o cidadão a pessoa mais simples lá da periferia das cidades a exercer o seu direito para mudar e abrir o estado e promover os dados abertos excelente Robson por favor suas considerações obrigado respondendo basicamente a pergunta da Sarita sim? o aqui? ok bom se perguntou basicamente sobre a experiência nas diferentes áreas a pergunta também era atribuída ao Peter vou deixar um espaço para ele falar na área de biológicas como eu falei aqui as principais iniciativas que deram origem aos bancos de dados maiores elas foram iniciativas que passaram por uma via governamental e o motivo pelo qual a comunidade pediu aquilo eu acho eu interpreto como sendo dois aspectos primeiro a informação em si era muito adequada para ser tratada no computador são sequências de nucleotídeos sequências de proteína elas são ideais para você trabalhar no computador então abriu novos campos colocar ela no computador e principalmente disponibilizar para todo mundo a demanda partiu de dentro da comunidade a comunidade queria acesso às sequências e se tornou uma das ferramentas fundamentais cada vez que você produz uma sequência de nucleotídeo de proteína comparar ela com as outras que já estavam no banco diariamente as pessoas fazem isso até o ponto que o paper que descreve o principal método usado para isso é um dos mais citados então houve essa demanda por necessidade uma necessidade científica direta isso gerou uma cultura em geral para algumas áreas serem abertas existem outras áreas de biologia que não são a ideia por exemplo de tornar públicos dados clínicos é controversa e tem uma grande discussão e tem a questão da anonimidade você pode até colocar dados tal número de pessoas tem tal doença ao referir isso com outras informações você pode tornar a pessoa identificável e isso é um problema que está sendo discutido nos Estados Unidos também é uma barreira a se abrir mais os dados é curioso que as mesmas revistas que são fechadas que cobram pelos artigos antes de começar o debate sobre open access elas já exigiam a deposição de sequências eu não sei como isso se estabeleceu se foi por intermédio dos bancos de dados porque eles estavam ligados a organizações a institutos mantidos pelo governo grandes e poderosos eu acho que tem a ver com isso outras áreas que eu sei que tem uma tradição a União Geofísica Internacional eu acho que construiu o World Data Bank tem uma tradição sobre isso físicos tem mas eu não sendo um físico não posso relatar diretamente a experiência o que eu tenho visto é que nas áreas em que a quantidade de dados se tornou imensa em que um acelerador de partículas como aquele da Europa produzir uma quantidade imensa de dados que precisa ser analisada por muitos grupos espalhados pelo mundo aí eles desenvolveram mecanismos métodos e uma cultura de ter aqueles dados abertos o Archive cresceu junto com isso provavelmente antes disso o que tem mais a acrescentar Certo de Tereza So Sareta you're quite right that different domains do different things and the only thing that I can say for certain is that every scientific domain does things differently there are different cultures different practices Então, por exemplo, em cristalógrafo, a comunidade decidiu que todo mundo tem que publicar suas estruturas estruturas coordenadas se eles publicam a paper. 100% compliance. Em computacional chemistry, 0% compliance. A tecnologia para publicar é muito similar. Então, isso é uma completamente diferente cultura. Eu tenho um colega em Imperial College, Henry Zepper. Ele falou com um dos seus colegas e disse que você pode achar interessante stuff na internet. Então, eles foram procurando esse assunto, asymétric bromemation. E os primeiros dois hits foram esse professor de estudante sessão na universidade reposição. Ele foi outraged. People can read our science. This is terrible. Ele went to his professor. O professor disse que isso é appalmante. Nós precisamos parar isso. Então, eles closedam o repositório para cinco anos em Imperial College, então, ninguém pode ler a science. Então, esses são deep humanas diferenças, e eu não sou um sociólogo. Eu vou dizer que as seguidas são as consequências. Can você reúse o data em a mesma coisa? O professor disse que você pode, então, você pode trabalhar com outras disciplinas. Em Astronomia, você precisa de diferentes espaços, diferentes tempos, diferentes áreas do céu. Então, você precisa de outras pessoas. Em Chemistry, você não precisa de ninguém de qualquer outra data. E então, tem a questão de patentes. Então, em material science, você é expectante a patente o seu trabalho. E onde você tem patentes, isso vai dar isso. Então, eu acho que patentes, isolamento, e não é uma coisa que você pode deixar você publicar. E outra coisa importante para, eu acho, o que você estava dizendo, é que no U.K., nós temos a Freedom of Information Act, e, sobre cinco anos atrás, alguém perguntou um professor em Queen's University, Belfast, para um data sobre o trê-ring, dendrochronologia, que é importante como um proxy para o clima. Ele refused, mesmo que ele foi retiado, e disse que ele não podia dar esse data, porque ele ainda estava trabalhando nisso. O commissioner decidiu que esse data corresponde à universidade, não ao professor, e também que a universidade tinha que publicá-lo. Então, eu acho que esse é um bom modelo para algumas dessas discussões. Respondeu, Henrique. Sobre esses dados dos pacientes que tem no sistema SUS, tem uma base de dados muito rica. E era interessante para descobrir também lugares onde tem muita operação de apêndice, tem algumas coisas que estão acontecendo que estão meio fora do padrão. Tem uma discussão. Tem uma pesquisadora que tinha acesso à base, começou a descobrir coisas, e, gradualmente, o DataSUS, não é uma base que eu conheço muito bem, ele foi sendo fechado. Aí tem o Marco Civil, que é essa lei que, não sei se vocês conhecem, os estrangeiros, que foram aprovados no Brasil, que regulam a internet, foi assinado durante o NET Mundial, que foi promovido em função até das denúncias do Snowden. Então, o Marco Civil, ele veio que ele mexe com essas coisas. E a produção de privacidade passou a ser algo muito importante, e a gente vai ter ainda aqui no Brasil um tema jurado de lei sobre produção de dados pessoais. Isso é um grande tema no mundo inteiro. Agora, eu acho que do ponto de vista da pesquisa, é muito importante que a gente tenha acesso aos dados, mas tem que ter... Cada base de dados que envolve dados pessoais, ela tem que ser... Tem que ter algum tipo de tratamento, tem que ter uma discussão. Então, vou dar um exemplo. Claro do que já é feito. O censo, ele tem dados de domicílio, dados domiciliados. Então, não dá para você pegar esses dados totalmente desagregados e tornar público, porque você vai expor aquela família lá, aquela residência, que expõe aquelas questões. Mas de forma agregada, não. Isso já é feito, de certa maneira. Aí, a discussão, até que ponto? Agregar até que ponto isso para você proteger a privacidade. Então, não é questão nem anonim... Porque você pode também anonimizar os dados, mas se você anonimiza os dados, você também pode desanonimizar os dados. Então, também tem gente que faz isso. Tem uma área aí, pessoas que trabalham só para desanonimizar os dados. Então, é algo bastante complexo. Você tem que estudar caso a caso. Eu sou a favor da possibilidade de estudo, sempre, de abrir para a pesquisa, para o estudo. Mas aí tem que... É uma discussão que tem que ser... Um debate tem que ser feito... Um debate público, eu acho. Que envolve técnico, envolve gente aqui da área de pesquisa, especificamente questões de ética. Não tem resposta pronta para isso. Mas a gente tem alguns casos onde já, mais ou menos, se resolveu no caso do censo, por exemplo. E outros levantamentos também que eu podia citar aqui, que já está trabalhando com isso. Sumiu o microfone. Alô? Meu nome é Beatriz, eu sou da área de comunicação. Eu acabei, recentemente, terminei um doutorado na USP sobre autoria colaborativa. Então, um tema que foi citado, mencionado por vocês, é a questão de licenciamento. Eu sei que não é o tema da mesa, que vocês, sei lá, não podem se estender muito, mas se alguém pudesse me falar um pouquinho como é que é o licenciamento na base de dados abertos. Falaram em CC0, o que é mais usado, como é que vocês fazem para proteger, vamos dizer assim, essa produção comum, acho que da apropriação e permitir o compartilhamento. É isso aí. Eu sou o Paul David e quer fazer uma questão assim. Obrigado. Obrigado. Eu só quero voltar para o Peter's remarks e perguntar se ele acha que ele acha que é útil diagnosticamente diagnostically to prove for some of the reasons why the cultural differences between different domains and subdomains are persistent on the ground that possible that there's some deeper set of functional reasons for the participants which are differentiated across those domain lines for example you could say well look in physics the tradition of open documentation is particularly in particle physics is has been well established for a long time they're going back early into the in the 20th century whereas in chemistry there was a long tradition that even where you were obliged to disclose things in a patent the patent abstracts in the 1920s in particularly where Germany was this was the leading area chemistry were well known to have systematic misleading information in them which was it which was sufficiently systematic that it worked as a cryptogram that people who are in the inside network they could publish openly but there was a month-to-month change in the transformation that you would make of the temperatures for different synthesis so these are are not sort of accidental quirks in culture they arise in particular situations so I it's always been interesting to me as to why chemistry developed the support in in its culture and develop this attitude towards control of data so maybe maybe you you might see your question in one word yes your question was would it be useful to do a study and it would be extremely useful I'm actually curious just recently in my university which is National University of Singapore they started supporting like the library a service with post prints they call it and they sent to all of us an email saying guys if you don't want to pay three thousand dollars for open access article you can actually send your article that were produced at the university at this post print repository or I don't know what is exactly the status but I'm curious whether there are other similar attempts or what do you think about it as some way of you know staying through the tenure system but still publishing open access or or you think it's like a bad idea ok thank you Peter which is the first question remind me so I'm not sure that I'm I'm the best about the license ok about licenses licenses for data absolutely right and this is difficult and technically in the patent principles we took two years of careful legal analysis and Cameron will correct me if I say anything wrong to determine that the best thing to do with data was not to license it with any of the existing licenses CC by CC NC CC anything but that it should have a special new license uh... called CC zero which was as close as possible to the public domain in some jurisdictions and we have to remember that we have uh... you know two hundred different jurisdictions in the world or more if you take states into account um... in some jurisdictions you cannot put data into the public domain it belongs to you uh... and you cannot get rid of it that's the first thing um... but the intention the intention is to make it open and uh... for the management to be through community norms not through legal procedures legal procedures legal procedures it are useful but there are sometimes when they are counterproductive and if the community uh... can say let's do it this way that's much better the biological databases are not actually formally licensed uh... they are governed by community norms uh... and the community honors it but there are the problem is that in some disciplines people try to copyright it so i have had my open access uh... stuff copyrighted by springer uh... and i went mad and told them this was illegal and uh... so forth and they gradually backed down if they hadn't been licensed then i couldn't have done anything about it so it depends uh... where the problems are likely to be there is another problem there is another problem i don't know what the law is in brazil but in europe there is something called the european directive sui generis uh... which says that even if the data are free of a license the collection of the data can be licensed and my view is this is a highly counterproductive law uh... and many of us are trying to get rid of it uh... uh... sentido ainda, mas ela pode acontecer porque a nossa lei é muito ruim. Com relação aos dados abertos, tem uma discussão também sobre licenciamento que é bem complexa. O governo britânico está à frente da questão da abertura dos dados, tem a licença do governo aberto, eles têm uma licença que acho que são três modalidades, uma que todas pedem atribuição de autoria, uma bastante flexível, uma outra não permitida do uso comercial e tem uma terceira que é paga, uma variante que é paga. Eu acho que é um modelo bom, o pago não acho muito interessante, porque se você não tiver um critério de escolha, pode ser que os servidores públicos responsáveis, eles escolham sempre a mais restritiva. Então, existe um risco aí. Esse é um tema muito complexo de licenciamento, como eu falei na apresentação, que a gente tem que discutir, porque tem muita gente que defende, não, isso é domínio público, mas domínio público é perigoso. A gente está vendo aí que obras de domínio público acontecem com filmes, com músicas, você remasteriza, aí tem uma nova camada de proteção que vai restringir o acesso, remasteriza um filme, você regrava, faz um efeito de uma música, ou você, um quadro que está em domínio público, o restaurador tem deles autorais dele, ou a moldura do quadro, ou o aparelho do museu, que é um prédio antigo, que foi restaurado, então ninguém pode tirar foto, aí você vai também reproduzir uma obra, você achou na internet, tem o direito autoral do fotógrafo também, sobre a obra de arte, tem o olhar dele. Então, é uma loucura isso aí. O domínio público, ele é muito perigoso, porque ele gera obras derivadas que são protegidas por direito autoral de forma mais restritiva, que a gente chamaria, eu poderia dizer, de forma malandra, bom português. Então, a gente tem que usar uma licença que tenha um efeito viral, que garante as liberdades. E quando a gente trata de dados abertos, aí tem uma série de questões, no caso dos dados governamentais, tem informação que é das pessoas, dos cidadãos também que estão nessa base. E aí você tem várias proteções, vários direitos a serem garantidos. Mas eu sou da opinião ainda que a gente tem, pensando no Brasil, no direito autoral, a gente fala que, um parênteses, abrindo um parênteses, desculpa, tradutores. No Brasil, quando a gente trata direito autoral, a gente parte do princípio que o autor, ele tem plenos direitos. E a licença, como ele tem plenos direitos, na licença é só um texto onde ele vai abrir mão de alguns direitos. Ele pode até falar, só quem mora no Brasil pode fazer isso, quem mora no outro país não pode, ou quem mora no Rio de Janeiro, o autor tem plenos direitos. As licenças, como Creative Commons, eles criaram um padrão que facilita muito a vida da gente. Mas toda a lei por padrão, por default, ela é feita para fechar. Isso já tem jurisprudência internacional no sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando entra na discussão e tem que se proteger bem para garantir o mundo livre, porque até agora a gente tem perdido. O interesse público, ele tem perdido com relação ao interesse privado, não tem o balanceamento. Então, eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a questão do licenciamento é um tema que tem que entrar na pauta, tem que ter mesmo só para discutir isso, a questão de licença. A questão do hardware, complicado, as patentes, como o Rafael falou também, como a gente vai proteger essas patentes. A gente não tem um modelo de patentamento livre, está na base do monopólio, a gente vai ter que discutir isso aí. É difícil esse tema, é difícil, mas a gente vai ter que se capacitar, inclusive, para discutir com essas pessoas que estão decidindo pela gente. mais alguma questão? Só se identifica, para o Jorge. A gente falou bastante, vocês falaram bastante sobre os dados públicos e a dificuldade de acesso a esses dados e tal. Lembrei também de uma quantidade de grandes dados, especialmente na internet, que a gente tem produzido e entregado para diferentes empresas privadas, como o Google, como o Facebook e tal. Você acredita que há alguma iniciativa que prevê também a liberdade de acesso a esses dados e um uso pela comunidade acadêmica e tal, talvez mais pela área das ciências sociais, que poderiam explorar melhor esses dados para fazer estudos? Na verdade, o Facebook até teve essa questão polêmica recente de fazer estudos em cima dos próprios dados que eles geram. Enfim, eles são donos e eles se auto-legislam para poder utilizar esses dados. Mas e a gente, como cientista, como que a gente poderia explorar esse tipo de dado que também deveria ser aberto ou não? Mais questões? Então, eu vou abusar um pouquinho aqui da condição de coordenador para colocar uma questão também. Recentemente, na Fiocruz, nós tivemos um seminário sobre acesso aberto e um dos pontos que foi discutido lá é a questão da convergência das agendas. De fato, existem agendas que têm uma forte proximidade, convergência. Uma delas é a agenda do próprio Open Access, acesso aberto, mas é claro, a agenda do software livre, a agenda da ciência aberta e a agenda dos dados governamentais abertos. Uma questão que surgiu lá que me pareceu bastante interessante porque ela tem uma dimensão tático-estratégica, se me permitem colocar desta forma, que é, que vem do fato de que cada um desses movimentos, movimentos do software livre, movimentos dos dados, enfrenta resistências e obstáculos nos seus domínios específicos. e que, algumas vezes, é estrategicamente mais interessante você ter, você trabalhar as agendas isoladamente e, às vezes, é mais interessante para a gente estratégica trabalhar essas agendas de forma convergente. Mediante tudo que foi colocado aqui, eu fiquei bastante curioso para saber como é que os nossos participantes aqui da mesa vêm essa questão. Peter? Isso é a mesma hora? Se eu entendi você bem, você está dizendo que, dentro do movimento aberto, há diferentes sub-divisões que estão tomando diferentes routes. Eu vou ser um pouco controverso. in open access, em meu view, o único open access que é aceptável é que formulei por o original declaração da Budapest Open Access Initiative e o other BBBs, que é free to use, free to re-use e free to redistribute. In other words, Stolmans for freedoms. Now, that has been watered down into things which appear to be moderated by practicalities. So, you have green open access, which is a terrible word because it doesn't mean anything and is widely interpreted in many different ways. But the green open access movement has a strong voice and argues that this is the right way forward. and they argue with government and lobby for green as opposed to other solutions. The gold open access is also very muddled because people don't understand what gold is. They think it means pay to publish and it doesn't. It means that it is openly available as part of the publication process hopefully under a BOAI compliant license. but many many gold publications are not under a BOAI license. So you have huge arguments between people because of the imprecision of the terminology. The terminology is appallingly bad for any reasonable discourse. It's worse I'm afraid because a number of commercial publishers not PLOS but a number of commercial publishers deliberately muddy the water and they talk about full open access. You may not do this you may not do this you're not allowed to do this but it is full open access and that sort of thing destroys debates because it's unreasonable to expect people to understand the nuances of the English language as misused by people who have a vested interest in obscurity rather than so on. So the problem in my view is that none of the major open access as published in universities actually complies with any of the ladders that we saw two days ago. I want to revisit that but much of it actually could be regarded as patronizing non-inclusive so open access as practiced as opposed to stated by Beer as practice is not inclusive it excludes authors who have no voice in it other than to carry out the mandates the orders of their superiors and it disenfranchises readers who have absolutely no part in the process so this is not an open process it is a closed process closed by a number of self appointed organisations including publishers universities and to a small extent funders I think funders actually come out of this best I concordo com o que o Peter falou acho que posso as palavras dele as minhas também pensando em estratégias acho que uma estratégia muito boa e que sensibiliza as pessoas a questão do financiamento público sempre financiamento público vinculado com acesso público e isso no começo do o momento de acesso aberto não era falado eu tenho impressão que nos Estados Unidos não sei se na Inglaterra posso informar isso mas isso não tem financiamento público historicamente se você olhar os dados da National Science Foundation mas isso não estava muito presente no debate nos últimos anos como se fosse falar mais da questão do financiamento até porque nos Estados Unidos tem uma outra relação entre Estado e empresas você vê você vê você vê delegação americana em organização mundial de comércio formada por empresários na diplomacia da maior parte dos países isso não é aceitável que você tenha delegações são diplomatas então eles têm uma relação público-privada que é diferente da nossa isso é uma coisa que nos últimos anos começou a se discutir muito nos Estados Unidos quem controla aquela economia quem controla a ciência enfim está mudando eu acho que isso foi uma falha lá no começo do movimento só saber com todos os méritos que tem declaração de Berlim os conceitos que estabeleceu toda a luta deles e a questão dos copyrights também que lá atrás eles não estavam discutindo os copyrights eu já ouvi assim falar mas isso aí daqui a pouco vamos estar discutindo o Mickey Mouse aí falar porque vai o Mickey Mouse é um símbolo da loucura que são os direitos autorais que ele nunca vai cair no domínio público o tempo vai sempre aumentando então a gente tem que falar do financiamento público e falar dos copyrights isso tem que entrar na agenda política isso tem que ser uma estratégia porque aí se torna o debate público a gente vence com relação a pergunta do do colega ali esqueci seu nome Bruno André foi ele que falou Bruno André olha usar usar Google usar Face é muito confortável porque é fácil mas é ruim tem várias camadas de problemas a primeira camada é claro que é aquela mais profunda do monitoramento então isso que muita gente falava as pessoas não acreditavam se tornou realidade eu lembro que quando dava aula na USP eles falavam do monitoramento que é o Google que os anos do Google usavam uma base militar americana operada pela NASA eles tinham um aviãozinho deles lá era muito estranho tudo e a pessoa falava esse professor está com teoria conspiratória imagina o Google é uma empresa legal moderna quando eu vejo as relações de Snowden aí a gente falou está vendo é isso aí que está acontecendo porque foi a confiança cega aumentou muito o poder das empresas e elas têm informação que as agências de vigilância de secretas eles gostaram de ter porque as pessoas voluntariamente depõem a sua vida então essa é a primeira camada do problema que a gente já começou a despertar mas tem muita gente que fala eu não tenho nada de esconder está tudo bem outro problema é o seguinte ao a gente colocar essa informação nessas plataformas a gente está concordando com os termos dela então você tem tem alguns casos aí emblemáticos uma mocinha que pegou as fotos dela colocou um desses serviços aí não me lembro o nome deles e aí daqui a pouco estava em pontos de ônibus de metrô na Europa a foto dela não sei se era coreana ou oriental ou era alguém que morava ela estava ilustrando publicidade mas ela concordou com os termos que era uma uma licença de creative commons permissiva em seus usos comerciais enfim aí uma empresa de publicidade pegou lá e usou a foto dela esse exemplo real o que aconteceu é meio radical mas enfim se a gente usa a plataforma a gente está concordando com tudo que eles fazem o que está previsto nos termos qualquer informação a gente tem que fomentar plataformas livres nos temas mais distribuídos então a gente tem que evitar de usar isso tem que evitar um trabalho de convencimento e é um trabalho difícil também de novo a gente vai voltar naquela coisa que eu coloquei na minha apresentação propositalmente que a gente qualificar as pessoas usar todos os espaços que a gente tem professor em sala de aula tudo e formar a nova geração investir na nova geração que está vindo aí acho que é isso tem mais uma coisinha mas deixo os comentários finais se tiver Alexandre queria complementar a resposta do Jorge talvez interessando um pouco mais diretamente a pergunta alô queria complementar a resposta do Jorge eu acho que nesse caso o jeito de imagem que estava sendo inadvertidamente cedido dentro da plataforma porque se a licença permite ou não mesmo assim o direito de imagem deveria ser preservado e o problema é que a plataforma também exigia o direito de imagem dentro dos seus termos não é um problema a proteção para esse tipo de coisa não é a licença de copyright se é ou não refletiva de direitos comerciais o problema é que nos termos também tem coisas que as pessoas nem sabem que existem mas eu achei o problema de você usar dados de Facebook do Google para a pesquisa sociológica como você comentou primeiro porque isso jamais vai ser pesquisa científica porque jamais você vai poder liberar esses dados para ser criticado para ser avaliado o que o Facebook publicou os cientistas do Facebook os pesquisadores trabalhando do Facebook publicaram no PNAS é uma vergonha para toda a comunidade científica é uma vergonha para o PNAS que devia retrair aquilo dizendo olha isso aqui não tem a menor chance de ser considerado ético em nenhum comitê que se leve a sério não tem a maior chance de poder ser avaliado porque os dados são totalmente obscuros não tem a maior chance de ser criticado claramente porque ninguém pode reproduzir aquele tipo de experimento a gente não sabe os processos que foram feitos não pode ver o software não pode a gente não tem nenhuma razão para confiar nesses caras eles não fazem parte em nenhum ponto do processo de conhecimento científico o que é aquele artigo é uma campanha de marketing do Facebook mostrando que eles são capazes de alterar o comportamento das pessoas porque eles vendem esse serviço aquilo que é aquele artigo não tem nada a ver com ciência é uma vergonha para a comunidade científica não protestar violentamente contra aquilo porque aquilo é uma campanha de marketing se utilizando da credibilidade da ciência então é uma coisa horrível e acho que a gente deve lutar contra isso e fazer questão inclusive aí entra também essa questão de todo o comportamento da capacidade de articulação política de desarticular essas redes de perversas de controle social de controle da sociedade e não de controle social o oposto só para complementar vamos fazer então uma última rodada aqui com os nossos participantes podemos alguma questão a mais a gente está no horário padrão mas a gente pode esticar um pouquinho vamos lá agora uma questão para o Robson muito simples muito curta se pudesse falar um pouco sobre qual é a cultura no Brasil das instituições porque você falou vários brancos de dados nenhum deles financiado ou montado ou surgido dentro do Brasil mas aqui existem talvez algumas iniciativas talvez menores se pudesse falar um pouco de como é a cultura no Brasil de bancos de dados abertos na sua área ou que outros que você conheça quer dizer bancos de dados não só esses são abertos ou não não tem poucos não tem muitos comparado com o universo de bancos de dados tem poucos produtos no Brasil mantidos por grants e o pesquisador obviamente vê aquilo como propriedade dele quer dizer o banco é os dados não os dados ele mantém público dos exemplos que eu vi só tem um que eu quero citar nominalmente porque ele é muito interessante ele é diferente eles não são eles são bancos basicamente para especialistas e são limitados tem uma vida curta porque os grants também são curtos é esse tipo de fenômeno que eu tenho visto no Brasil nada persistente a exceção que eu não sei se vai ser persistente ou não porque o financiamento deles eu acho que vem só da área de extensão não da área de pesquisa é um banco de dados de imagem do SEBIMAR do Centro de Biologia Marinho da USP que é fantástico fantástico muito bom tem muitas imagens muito boas é tudo eu não tenho certeza se eles estão usando uma Creative Commons com licença as fotos são produzidas por eles tem um nível primário ali de anotação não sei se tem muita anotação mas é um banco de dados muito bom e esse é o melhor exemplo que você citar e ele é totalmente aberto para você navegar eu vi uns outros exemplos em que você não podia acessar as fotos por exemplo então eu diria que não tem a cultura de produção de banco de dados ainda é incipiente comparado com a escala que você tem internacional e a cultura é a crítica quer dizer eles fazem os bancos de dados no molde que o Peter falou basicamente sem licença daqueles tirando o sifono alto eu diria que é uma disposição para fazer esses dados sem abertos na área mais de biologia molecular o que sempre me espantou é que a área médica é meio fechada a área que eu estava falando é mais a área de biologia básica mas esses são os exemplos que eu tenho visto então eu diria que ainda tem uma cultura a ser construída boa tarde a pergunta é o senhor Jorge Machado ele mencionou sobre a questão da venda de livros e também a divulgação desse livro de forma aberta e aí eu percebo como um conflito entre o valor que vai ser vendido esse livro de que forma o escritor vai ser assalariado digamos se o livro já vai estar disponível de forma gratuita mais alguma questão então acho que a gente já pode respondendo e também já abrindo para as considerações finais vamos inverter agora começar pelo Robson depois Jorge bom só primeiro agradecer muito bom o seminário o debate e oi tá ouvindo ok uma última coisa que eu queria só acrescentar é relativa ao o Brasil eu não citei o fato de que de uma forma geral eu sinto na área de biológicas uma certa cultura refratária a ideia do open access para as pessoas é novidade especificamente com relação a abertura de artigos a ideia do open notebook que eu saiba é completamente alienígena para a maioria das pessoas dos meus colegas então embora estejamos familiarizados com bancos de dados abertos a produção científica no ambiente aberto a gente não está tão familiarizado e o movimento de open access mesmo ganhou força a partir de pessoas da área de biológica nos Estados Unidos justamente porque tinha uma tradição não tinha um archive na área de biologia recentemente foi criado um repositório sei que existem alguns outros mas que não é do bio archive que está ganhando força agora mas é uma coisa recente então ainda tem muito a construir em termos de cultura nessa área e basicamente é isso obrigado obrigado Robson é bom respondendo sobre o livro você se refere ao livro universitário que a gente chama o mercado editorial chama técnico científico é esse livro ou ficção só para entender a pergunta tem realidades diferentes no mercado editorial área científica para dar uma resposta curta o que um autor de um livro científico ganha em geral fora alguém que algumas poucas estrelas mas assim 99% o que ele ganha é muito pouco em relação ao salário quase nada a gente publica para divulgar nosso trabalho a gente gosta de publicar no papel porque a gente pode dar de presente para nossos colegas em evento garantir que ele vai ler no avião que vai então assim a gente vive de divulgar nosso trabalho basicamente isso então surgiu uma outra mídia mais eficiente que são as mídias digitais o meio ambiente digital mais eficiente nesse sentido mas o livro tem uma coisa ainda do você acabou de falar o fetiche foi baixinho para mim o fetiche do livro mas enfim o que o autor ganha é muito pouco ou se um livro geralmente os livros científicos tem uma tiragem muito pequena tem um público leitor pequeno a web alcança muito mais gente e aí você tem a questão todo que eu vou ter naquele quadro do financiamento público quando custou então isso aí isso deve prevalecer o interesse público porque não e a relação contratual aqui no Brasil a pesquisa é basicamente feita em universidades públicas nós somos servidores públicos então é um trabalho de um servidor público uma instituição pública então você tem um compromisso de fazer isso e quando a gente fala de disponibilizar esse material a gente não está impedindo a comercialização dele não ele pode continuar vendendo o livro pode continuar vendendo nos shopping centers nas livrarias grandes no aeroporto mas ele não vai poder impedir em que se possa fazer uma cópia digital desse livro e não criminalizar como aconteceu no Brasil estudantes que escaneavam livros colocavam na rede se for um processo tudo mais então eu acho que isso está amadurecendo cada vez mais até com política pública porque a gente tem gente no governo que já sabe disso só que não amadureceu para refletir ainda amadureceu o suficiente para refletir uma mudança nas leis e o foco dessa mudança é uma nova lei de direito autoral que seja mais adequada à nossa realidade tecnológica e ao interesse público e aí finalizando queria dizer para vocês te dar uma dica eu acho assim para quem está pesquisando nessas áreas que a gente está tratando aqui no congresso que os dados abertos é algo que a gente que vocês podem depositar energia vocês podem vocês podem começar a estudar isso trabalhar em cima disso porque vai abrir um horizonte enorme de transformação dados abertos os dados abertos são catalisadores de uma série de mudanças então a ciência a abertura de dados científicos é uma das facetas dos dados abertos a gente está vendo grandes atores entrando para financiar pesquisa para financiar ações o Banco Mundial entrando o que eles chamam de desenvolvimento aberto open development você tem outras agências internacionais já pressionando a abertura de dados gente interessada consultorias internacionais que operam projetos para cooperação para desenvolvimento também procurando a gente na universidade para ser parceiro a gente não dá conta disso a gente não dá conta a minha colega Gisele esse projeto que eu presentei aqui cuidando do meu bairro foi para open knowledge e obteve um financiamento de meio milhão agora dentro de um projeto maior que que se chama gastos abertos então a gente tem muito trabalho falta gente inclusive falta gente para fazer esse trabalho eu acho que esse que esse é o ponto que tem a convergência todos nós convergimos todos nós convergimos na abertura e dados abertos vai abrir lá embaixo tem a questão do hardware também que é uma outra discussão mas enfim eu acho que esse é o elemento catalisador que ele vai trazer outras coisas que envolvem democracia envolvem a participação envolvem transparência envolvem envolve a gente chegar a gente aproximar mais essas tecnologias como a gente tem feito oficinas das pessoas que estão mais próximas começam pelos estudantes estudantes com seus projetos a extensão universitária também fazer com que as pessoas possam eu não gosto de ter se apropriado de informação as informações não se apropriam compartilham mas que as pessoas possam usar a informação em benefício próprio da mudança da qualidade de vida delas mesmo do empoderamento das organizações da sociedade civil do cidadão e da democracia e da democracia uma outra democracia não é essa democracia que a gente está vendo aí mas é uma democracia de verdade mesmo como falava qual o nome do que ele português nobre português de literatura Saramago falava assim que nossa democracia um dos maiores tabus é discutir a própria democracia a gente tem que discutir a própria democracia mesmo a gente está construindo uma outra democracia que a informação empodere as pessoas eu acho que isso é algo que a gente não pode perder do horizonte nesse debate muito obrigado Jorge sou Peter eu absolutamente agree com isso eu vou dizer imediatamente eu acho que sua passão é maravilhosa e eu estou muito animado pela passão que eu vi aqui você não vê isso often em europeia e universidades e universidades é mais convencional e assim então você crescer essa passão então eu vou também pegar a necessidade para o universidade além de ciência eu muito fortuna de ter sido com o Open Knowledge Foundation 10 anos e o Open Knowledge Foundation é forte em It deals with government, it deals with GLAM, which is culture, galleries, libraries, archives, museums. It deals with spending, it deals with transparency, it deals with government licenses, all sorts of things. And when you get into the whole picture of openness, you often see things which are being better done in one area than another. And you can translate and say, look, government does this properly. So, for example, government produces better technical documents than scientific publishers. Scientific publishers' documents, including PLOS, are awful. Governments put effort into using standards, you know, and so forth. That's one example. And so, believe in yourselves. I come from the global north. We have created a crisis, both good and bad. So, we have the forces of darkness, which involve neocolonialism, export of corporate power for, you know, the enslavement of thought and activity. On the other hand, we've also invented the World Wide Web, which is a tremendously liberating operation if we give it a chance. You have to decide. I cannot tell you how to do it. I'm privileged to be here. I'm excited to be here. You have to make your own decisions. And you must not, I think, always look to the north to say, how do we do it? You need to look. Where do we want to do? Do we have the strength to go there and build our own systems? And then show the world a different way of doing things. Thank you very much, Peter. Bom, então, com isto, nós encerramos essa mesa da manhã. E queria agradecer novamente... ... ... ...